Muito bem, uma ótima noite pra você ligado aqui na Rede Anhanguera, sejam muito bem-vindos à temporada do... Realmente expectativa, são 10 times lutando a partir de agora pelo título deste ano de 2018. Desde já, desejando a você de casa, a você telespectador espalhado em todo o estado, um feliz ano de 2018. Em nome de toda a equipe da Rede Anhanguera, o sucesso que foi no ano passado, com certeza, a expectativa só aumenta nessa temporada de 2018. Só lembrando que Aparecidense e Goiás é o jogo que marca a abertura da nossa temporada. E as marcas Vivo, Skol, Neoquímica, Chevrolet, Dove Menker e Itaú serão aí as nossas parceiras ao longo dessa temporada de futebol 2018. Vamos então, rapidinho, pro finalzinho da execução do hino nacional. Muito bem, respeitosamente, a gente pede desculpa que a gente não exibiu todo o hino, mas a gente deu aí pra pegar o finalzinho aí. Expectativa boa aqui em Aparecida de Goiânia. Aparecidense e Goiás, o Goiás é o atual campeão, atual tricampeão, vem em busca do Tetra. A torcida marca a presença, já a equipe da Aparecidense, também o Camaleão, vem em busca aí também de, quem sabe, iniciar bem essa temporada. Vamos então, rapidinho, escalando as duas equipes. Começando com o time da casa, Aparecidense, que vem a campo hoje com o Bussato, goleiro número 1. Lateral direito, 2, o Rafael Cruz. A dupla de zaga, 3, Wagner, 4 para Mirita e o meia dúzia, Helder, número 6. 5, Clécio, é o volante. 7, o Ederson. 8, o Carl Wilker. E fechando o meio campo, 10, o Washington. Na frente, 9, o Gustavo Ramos, ou Gustavinho, ex-Vila Nova. E o 11, o paraense, o Aleilson. O técnico é o Márcio Azevedo. Escalação do Goiás, também, rapidinho. O time vem no 4-4-2, Aparecidense. O Goiás já vem um pouco mais ofensivo, né? O goleiro é o Marcelo Rangel, número 1, vem no 4-3-3. Lateral direito, 2, Pedro Bambu. A dupla de zaga, 3, Fábio Sanches, 4, David Duarte. Meia dúzia, para Jefferson, lateral esquerdo. 5, João Afonso, estreante. 8, Léo Senna. 10, Geovane, outro estreante. E aí, na frente, 7, o garoto Carlos Eduardo. 11, Rafinha. E 9, Lucão. Estão esses dois, também, estreando nessa noite. O técnico é o L dos Anjos. Trio de arbitragem. Apita hoje, Eduardo Tomás. Todo aqui do quadro da Federação Goiana. Assistente número 1, Christian Passos. E o assistente número 2, o Thiago Gomes. Agora sim, as informações. Começando com os destaques da Aparecidense. Eu charar, Vitor Andrade. Boa noite para você. Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos ligados na TV Anhanguera. Começou o Goianão 2018. Agora, há pouco, tivemos fogos de artifício aqui. Mascote dançando até o chão. Esse é o espírito do negócio. A Aparecidense, o time da casa, contratou 19 jogadores. São 10 remanescentes do time que foi semifinalista ano passado. Estão querendo um título inédito. A Aparecidense, que ano passado não perdeu para o Goiás, hein? Em dois jogos, empatou aqui e quebrou uma sequência do Goiás de 6 anos invicto lá na Serrinha. Então, o time desta vez tem uma novidade. Falávamos tanto no Nonato, né? O Nonato começa no banco de reservas. E a grande surpresa, Gustavinho e Aleilson vão ser os caras responsáveis por colocar a bola na rede. Informações do Goiás agora com a repórter Thaís Freitas. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. O Goiás vem a campo hoje com uma equipe base remanescente do ano passado e com quatro estreias em setores importantes. No meio campo, as novidades são o volante João Afonso e o meia Geovane. E no ataque, os escolhidos pelo técnico L dos Anjos foram Lucão e Rafinha para compor o trio ofensivo Esmeraldino ao lado de Carlos Eduardo. Vitor Roriz. Muito bem. Está aí, então, Thaís Freitas, também os destaques da parecidência. A pediu apresentando aqui a nossa equipe de cabine, né? Está aqui o Teodoro de Castrolino. Feliz ano novo para você, para o Cacau. Vamos juntos e mais uma temporada. Expectativa boa, né, Cacau? Boa noite. Muito boa. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, Teodoro. Na verdade, o campeonato goiano sempre é motivante, né? A rivalidade aumentou muito, principalmente entre os clubes da capital. E esperamos uma parecidência muito forte também. Eu acho que vai dar trabalho para o Goiás hoje, hein? Está certo. E também aqui o Teodoro, Eduardo de Castrolino. Eduardo Tomás. Vale ou não? Eduardo Tomás apitou nove jogos da Série A. É um grande nome. Está atravessando uma grande fase. E está muito bem. Um bom jogo para ele. Ele que é da cidade de Firminópolis. Vamos lá, então. Lá, então, para o gramado. Já tudo certo aí para o tapé inicial. Os dois times ainda vão conversando. Ele que é de Firminópolis, né, Teodoro de Castrolino? Ele é de Firminópolis. Forte abraço, então, para toda a região ali de Firminópolis. E você já sabe, né? A nossa campanha, nosso slogan do ano passado deu muito certo. Foi de grande sucesso. A gente torce junto. Essa hashtag, com certeza, vai ser mais um ano brilhante. Com a temporada do nosso futebol. Futebol que tem que ser mesmo valorizado. São três times brigando agora por um acesso aí na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Agora, ouvindo os técnicos, Vitor Andrade. Estou aqui com o técnico Márcio Goiano. Ele que manteve a base, né, do time do ano passado. São dez remanescentes, né? Ou seja, um time bem entrosado, né, Márcio? Boa noite para você. Boa noite. É importante, né, você ter esse entrosamento, esse conhecimento. É uma preocupação de você manter uma equipe do ano anterior por outro. E a gente espera poder tirar proveito nesse primeiro jogo. Obrigado. Bom jogo. Vitor. Agora, ouvindo o Hélio dos Anjos, Thais Freitas, agora com você. Hélio dos Anjos aqui ao meu lado. Ele que já é tetracampeão com o Goiás. O Goiás, atual tricampeão goiano, vai em busca também do tetra, né, Hélio? Você vai em busca do Penta. Como é que está essa equipe aí? Olha, os dias de preparação foram ótimos. Nós sabemos que a dificuldade, ela pode acontecer, mas nós vamos superá-las. Obrigada, Hélio. Boa início temporária com você, Vitor. Acerta as freitas. Ouvindo aí sempre o Hélio dos Anjos, 59 anos, na ex-goleira, né, jogou no Flamengo. Era Cantarelli, não dava muito para ele, não. Do outro lado, o Márcio Azevedo, conhecido como Márcio Panturilha, zagueirão. Hoje os dois técnicos estão comandando a Aparecedência e Goiás. Tudo pronto. Já vai olhando ali para o relógio o Eduardo Tomás. Saída pertence à Aparecedência e autoriza o Eduardo Tomás. Começa o campeonato goiano de 2018. Você torcendo junto aqui na tela da Anguera. Já tentando ali o primeiro combate à Aparecedência. Chegou apertando ali a marcação João Afonso. Primeira falta aos 10 segundos aqui em Aparecida de Goiânia. Começando ali atrás a equipe da Aparecedência. O goleiro Bussato vai deixando ali com o Mirita. Mais uma temporada ali na zaga do Camaleão. Está fazendo o lançamento. Procurando ali o Gustavinho. A bola ali para o Marcelo Rangel. Na escalação, Gustavo Ramos. Mas é aquele mesmo, Gustavinho, formado na base do time do Vila Nova. Aí o Rafinha, escapou bem. Fazendo a sua estreia hoje. Dizem os torcedores que está sendo a contratação que mais chamou a atenção. Aí teve mesmo ali um toque na mão do Lucão, que é outro estreante. Thaís Freitas traz mais detalhes. É o Rafinha, número 11. Chamou bastante a atenção da contratação. E até mesmo no Amistoso, não é isso? Verdade. Marcou dois golaços no Amistoso que o Goiás venceu o Sobradinho por 4 a 1. Rafinha, 25 anos. Veio do Brasil de Pelotas. Fez 14 gols na temporada passada. Vitor. Aí o zagueiro Fábio Sanches. Deixando ali atrás o time da Aparecidense, o Hélder, Mirita. Está despachando ali para o ataque. Chega ali o Goiás, afastando o perigo. João Afonso. Bola ali pelo meio campo. Deu certo ali para o Clécio. Vem a Aparecidense. Deu a lei da vantagem. Mais uma falta ali no setor esquerdo. O Wagner deixando ali pelo meio. Washington buscou. Vai girando, Mirita. Vem avançando o Wagner. Pelo setor direito aqui o Rafael Cruz, outro jogador experiente. Foi ali na dividida o Jefferson hoje. Na verdade começou com a proteção, né? Mas parece que está jogando sem a máscara aí. O lateral esquerdo do time do Goiás. Aí a bola se aproximando ali da grande área. Afasta ali o perigo. Já pegou ali uma irregularidade o Eduardo Tomás. É bola ali para começar. Ali com o Marcelo Rangel. Ao campeonato goiano começando. Lembrando que quando você perde o jornal, o Ianguera mostra e compra. É resolver, hein? Amanhã, ao meio-dia, aqui na Ianguera. Vitor, ainda sobre o Jefferson, ele machucou o nariz no jogo treino contra a equipe do Sobradinho. Chegou a treinar a semana inteira com a máscara. Fez o aquecimento com ela, mas decidiu jogar sem. Acerto. Tem mais uma vez a precedência e vamos nos aproximando dos três minutos. Por enquanto, zero a zero. Lembrando que a rodada iniciou às oito e meia, né? Com duas partidas. O Atlético vai vencendo a equipe do Itumbiara lá no estádio JK por um a zero. Inclusive, foi o primeiro gol do campeonato, né? Um gol bizonho ainda. O gol do Hélder Santana, mas do Itumbiara. Mas o Itumbiara já virou. Está aí a informação. O primeiro gol do campeonato foi do Atlético, mas o Itumbiara já virou. Dois a um. E Grêmio e Anápolis. O Grêmio e Anápolis vai vencendo a Napolina por um a zero. A Napolina e Grêmio e Anápolis foram os dois times que vieram aí. Da divisão de acesso do ano passado. Pedro Bambu. Vem ali o Goiás se aproximando da área. Apertou ali a marcação. Teve espaço ali o Giovanni, né? Eram dois da parecedência e por isso a arremessa ali para o Pedro Bambu. Mais uma vez improvisado, né? Na lateral. Terminou a temporada assim. Tem um grande destaque também pelo time do Atlético Goianiense. Aí o Bambu lançou para a área. Desvio de cabeça. Vem a bola para o Rafinha. Carlos Eduardo. Primeira participação. Deixou ali para o Jefferson. Vem cruzamento na área. Atentou. A bola foi rasteira no Rafael Cruz. Esperavam na grande área o Lucão e também ali o Giovanni. Aí Rafinha. Jefferson. Bola bate ali no Rafael Cruz. Vai para fora. Arremesso. Lembrando que amanhã teremos mais duas partidas, né? Fechando aí a primeira rodada. Às sete e meia da noite no Estádio Olímpico. Vila Nova recebe o Iporá. Grande expectativa do Iporá. Vitor. E às oito e meia, um pouquinho mais tarde no Jonas Duarte, o Anápolis recebe o Rio Verde lá em Anápolis. Pois não, Vitor Andrade? Os torcedores vão chegando aqui no Estádio Aníbal Batista de Toledo e tem convidado de honra na tribuna. Amado Batista e Leonardo aqui também, convidados ilustres. Vamos fazer uma modinha, né? Aí, ó. As informações. Ali o Leonardo, vem de férias dos Estados Unidos. Ali o Amado. Figuras já carimbadas aí no nosso estado e da música popular brasileira. Aí, evitou a saída, a bola vai pra fora. Tiro de meta ali pra equipe da Aparecedência. Futebol na Ianguera. A gente torce junto. Meu vivo, recarga, segunda via e muito mais. Vai ali o Bussato, então, pro tiro de meta. Primeiro tempo. As emoções do Goianão de 2018, na tela da Ianguera. Aí o desvio de cabeça ali no meio. Vai sobrando. Lá vem a Aparecedência. Ali, Wilson. O paraense joga a bola, amigo. Olha o Washington. Fez o lançamento. Tentou ali pelo meio. Fez o corte ali. O Jefferson recupera mais uma vez. O Washington lançou. Ali, Wilson. Gustavinho. Mais atrás ali pro Rafael. Cruz. Chegou o Lucão. Ok, rapidinho do Léo Senna. Lucão. Tem o Rafinha aqui na esquerda. O Lucão vai avançando. Lançou pro Carlos Eduardo. Aí tem velocidade. Já olhou pra área. Fez o cruzamento. Chegou o Mirita ali pra fazer o corte. Faz um desvio ali no meio. E o Goiás recupera. Léo Senna. Pedro Bambu. Tem o Carlos Eduardo ali esticado na direita. Bola pra ele. Já olhou pra área. Encarou a marcação. Pé direito. Bateu. A bola passou. Ali a direita do Vossato. Aí levanta, galera. Vamos ouvir. Boa chicada, hein, Cagão? Ótima jogada pro Carlos Eduardo. O Lucão tá se apresentando muito bem ali no setor de ataque. O Goiás ainda ajustando as suas peças. A Aparecidense também. A Aparecidense mais acostumada ao gramado. Você vê que a bola tá muito rápida. Difícil até de domínio. Mas é só início de campeonato. Muita coisa tem pela frente ainda. Daqui a pouco teremos muitas emoções. Lembrando que estamos também de olho, né? No Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Os campeonatos estaduais começando nessa noite de quarta-feira. O jogo do Flamengo. E também estamos de olho no jogo do Corinthians, hein? É Corinthians e Ponte por enquanto 0x0. Pelo Paulistão. Jogo lá no Pacaembu. E o Volta Redonda vai empatando com o Flamengo em 0x0. Jogo lá no Raulino de Freitas. O Voltaço, né? Como é conhecido. Saindo o gol lá, a gente vai informando aqui pra você. Mais uma vez a equipe da Aparecidense. Vamos pra oito minutos. O jogo tranquilo até agora, né, Teodoro? Tranquilo. É o tempo que o Arthur tem pra estudar os jogadores. E ele tá se impondo. O Eduardo Tomás é conhecido por essa tranquilidade. E principalmente pela disciplina que ele impõe aos jogadores. Tem mais uma vez ali a bola esticada do Wagner. Chegou o Leocina pra afastar. O Hélio dos Anjos já chama atenção. Também ali o Márcio Azevedo. Os técnicos colocando ali as orientações. Já manda ali pra frente. A Leilson na disputa. Já saiu na boa. Acabou se embaraçando ali o carro. Aí o Pedro Bambu foi na dividida. Aí arremessa o lateral ali pro Hélder. Por enquanto 0x0. O Goianão 2018 na tela da Anhanguera. Vem o Hélder. Olha o cruzamento. Chegou ali pra afastar o Fábio Sanches. Olha que cadinha. Volta ali o Lucão. Recupera o Goiás. Aí o Lucão sozinho, né? Acabou se embaraçando. A bola vai direto pra fora. Mas inicia o campeonato goiano por enquanto. Com três partidas em andamento. Já quatro gols, né? Ou seja, expectativa boa, né, Cacau? O Goianão promete. O Itumbiara é um time absolutamente novo, né? Contratou praticamente todos os seus jogadores pra essa temporada. Só que fez um trabalho com bastante antecedência. A exemplo também da Aparecidense que se apresentou antes. Treinou mais. E deve ter um condicionamento aí físico melhor que o time do Goiás. Embora o time da Aparecidense seja um time bem mais maduro. A média de idade é bem maior do que a do time do Goiás. São os jogadores mais experientes e rodados aqui no futebol goiano, né? No caso, Rafael Cruz. O próprio Washington, né? Enfim. Aí o Carlos Eduardo. Último toque do Helder. Arremissa o lateral. Bola vai pra fora. Torcedor do Goiás vai cantando de um lado. Torcedor do Camaleão também fazendo a sua parte. Muita festa antes do jogo. E vem o Carlos Eduardo. Aí a falta em cima dele é a falta ali pro time do Goiás. Amanhã você confere a cobertura completa de Aparecidense em Goiás. Depois do Jornal em Anguera, primeira edição. Sabe aonde? No Globo Esporte. Tá um pouco distante ali a falta. Enquanto a gente tá revendo. Como é a falta, né, Teodoro? Chegou ali atropelando ali o Washington. Falta clara aí. E nós estamos nos 75 campeonatos. Desde quando foi fundada a federação em 1944. E o Eduardo Tomás já apitou 10 campeonatos até agora. Vai pro décimo primeiro, né? Décimo primeiro. Tem 75 edições aí do Goiás, não. Aí a nossa microcâmera. Você acompanhando ali a distância. Apenas três jogadores na barreira. Ali o Ederson. O Rafinha. Vem com o pé direito. É o camisa número 11. É ele mesmo que vem fazer o cruzamento. O Jefferson tá na sobra. Autorizou. Vem mesmo o Rafinha. Arriscou pro gol. A bola passa ali assustando do sato e vai direto pra fora. Futebol na Anguera. Aqui a gente torce junto. Skol no verão. Tá redondo. Tá junto. A parecidência que desde 2014, né? Vem incomodando os grandes aí da capitão. Mas em 2015 foi onde chegou mesmo a grande decisão perdendo pro Goiás. No ano passado foi eliminado na semifinal. Aqui mesmo no estádio Aníbal para o time do Vila Nova. Agora que há 12 anos não disputavam a grande decisão. Uma coincidência de 2015. E os dois técnicos eram os mesmos. O Márcio Azevedo na parecidência. E o Hélio dos Anjos no Goiás. Olha a bola batida. O Vitória e o Marcelo Rangel, hein? Vem ali o Pedro Bambu. Carlos Eduardo acabou perdendo. Vem ali com a parecidência. A galera soltou fogo. Mas por enquanto, 0 a 0. Vamos passando aí de 12 minutos e meio. Direto aqui de Aparecida de Goiânia. E vem a parecidência. Grande momento. Olha aí, o Hélio bateu pro gol. Deve o desvio. Volta o Rafael Cruz. Grande momento. Olhou pra área. Vem um cruzamento mais aberto. A cabeçada no cantinho. A bola passou ali à direita do Marcelo Rangel. Vai se apresentando também aí o Paraense. Cruzamento mais aberto, né? O Aleilson voltou. Aí testou. Passou longe ali do Marcelo Rangel. Aí tira ali o Rafael Cruz. Já mandando ali pra frente. Arremesa ali pro Goiás. O Hélio dos Andes aproveita ali. Pra passar a instrução ali pro Rafinha. Vai conversando com ele. Jefferson. Aí o Rafinha. Vai levando. Pé direito. Escapou pro Jefferson. A bola muito forte. Escapou dele. É mais um tiro de meta ali pro Bussato. Tá insistindo sempre aqui do lado esquerdo. O Goiás tá insistente pro lado de cá. E aí? Nesse lançamento. Na hora do lançamento ele já estava adiantado. É. O Thiago Gomes, né? Mas deu a lei da vantagem, deu o tiro de meta. Exatamente. Já tava adiantado. Agora o Goiás tem dois jogadores em que o Hélio dos Andes tá depositando muita confiança, principalmente na criação das jogadas. É o Goiás que já teve dificuldades nesse aspecto no ano passado. Agora tem o Rafinha e tem o Giovanni pra fazer essa função. Essa bola tem que chegar, principalmente dos dois atacantes, pra decidir. É o Carlos Eduardo, que não precisa voltar tanto. E o Lucão, que é o jogador de área. Um centroavante que parece que ali na arrancada tá bem. Então o Goiás começa a mostrar mais ou menos o desenho que o Hélio dos Anjos tá querendo por ti. Vitor. Diga. De olho aí no número 5, viu? O Clécio, ele que foi o volante artilheiro que fez os dois gols na última vitória da Aparecidência em cima do Goiás. Um deles, inclusive, foi de falta. Vamos ver, né? Se o pé tá calibrado nesse ano, enquanto a gente tá revendo ali a falta cometida pelo Giovanni. E o gol de falta do Clécio não foi um golzinho qualquer, não, hein? Golaço. O que eu lembro foi um verdadeiro golaço. Realmente, lá na gaveta. Vamos ver. É, ele já saiu da cobrança agora. Já saiu? Tem o Merito também, que bate bem. Camisa número 4, tem ali o Washington também, com a número 10. É pressão ali pro gol do Goiás, o Marcelo Randião ali no centro. Já vai autorizando ali o Eduardo Tomás. Por enquanto, 0x0 aqui em Aparecida de Goiânia. Já autorizou. Vem o Washington, pé direito. Bateu longe. É tiro de meta ali pro Marcelo Randião. Futebol no Anhanguera. A gente torce junto. Epocler, o fígado atacou. Alivie com Epocler. Aí a jogada do Gustavinho. Ih, pareceu o último toque dele, mas o arremesso ali favorece a equipe da Aparecida. O Eduardo Tomás tá falando, ó. O Eduardo Tomás, confessa, confessa. O assistente ali, o Cristian Passos, não deu. Mas a comunicação vai ali, o Eduardo Tomás foi pro alto, confiança, né, o Eduardo. É, o Cristian Passos, ele ficou em dúvida. E o Eduardo Tomás, prevalece a decisão do Eduardo Tomás. O assistente é instrumento de informação e não de decisão. E nessa aí foi o Eduardo Tomás. Aí o Rafinha, né, o Goiás. É direito, tentou. Falta. É falta ali pro equipe da Aparecida. Vamos ver se realmente a bola bateu no Gustavinho. Não, é um lance assim, meio... Ó, o que ele foi? Tá dividido, ó. Triscou nele. O assistente tava de costas, mas o Eduardo tava ligado. E a comunicação falou, viu ou não viu? Tá bom na minha. Correta a decisão do Eduardo Tomás. Vale pro... A reposição, o goleiro Bussato. Por enquanto, 0x0 aqui. Em Aparecida de Goiânia. 0x0, volta redonda em Flamengo. Corinthians e Ponte. 0x0, né, 1x0, Grêmio Anápolis em cima da Napolina. O Itumbiara vai vencendo por 2x1 o Atlético-Rieniense. É um Atlético-Dragão-Campineiro. Vai tropeçando já na primeira rodada. Outro time que vem se reformulando pra essa temporada, né? Com 16 contratações. Aí a bola vai pra fora, arremessa ali que favorece a Aparecidência. Tem pressa ali o Hélder. Rapidinho ali pelo meio. Lá vem a equipe da Aparecidência. Passa na trombada, deu certo. O Rafael Cruz escapou. Tem espaço ali pra jogar. Fez o cruzamento, a bola muito forte. Vem o Alenilson. Invita ali a saída, Hélder. Chegou ali o Carlos Eduardo. A galera gostou. Voltou ali pra ajudar. Aparecidência tem uma boa saída de bola aqui com o Rafael Cruz. Mas ele não vai ali de fundo. Ele chega até a intermediária e tenta fazer o arco, né? Fazer um cruzamento com muita curva. Isso tá facilitando a defesa do Goiás. Na hora que fez ali o lançamento do David Duarte, não partiu ali o Lucão. Recuperou ali o time da Aparecidência com o Mirita. Justamente a terceira chegada dele aqui livre, né? Ele chega muito bem. Ele sempre se apresentou muito bem. É a característica do Rafael Cruz. Mas quando ele chega na intermediária, ele já quer botar a bola na área. E a bolinha pintando, tem gol acontecendo. Já já vem formação aí da bolinha. O Chiquinho. Gol do Atlético Goianiense. Gol lá no JK. Cai em Tumiara 2, Atlético 2. Gol do Chiquinho. Tudo igual. Jogo agitado lá em Tumiara. Jefferson, falta. Vamos nos aproximando aí dos 19 minutos ainda do primeiro tempo. Aí o Jefferson. Aparentemente, não. Nada demais ali no nariz, né? Aquela fratura que ele sofreu durante o jogo treino. Marque sua foto com a hashtag Agente Torce Junto e mostre que você está ligado no Goianão 2018 aqui na Anhanguera. Faça parte aí da campanha. Aparece aí durante as nossas propagandas. Enfim, faça parte da nossa programação. Então vai lá. Hashtag, registra a foto. E a gente vai estar de olho. Mais uma foto ali no campo de ataque. Faz freitas. Hélio dos Anjos está mais agitado, hein? Iniciou do mesmo jeito que finalizou 2017. É o estilo Hélio de comandar, né, Vitor? Sempre agitado, sempre cobrando muito dos jogadores. É uma cação serrada mesmo. Do mesmo jeito, eu falo para o Vitor Andrade, né? O Márcio Azevedo não fica atrás, não. Se continuar desse jeito, até o fim do jogo ele está sem voz, viu, Vitor? Gritando bastante. Está certo. Vem para a cobrança ali o Giovani. Camisa número 10 ali do time do Goiás. Rafael Cruz é o único jogador na barreira. Partiu ali o Giovani. A bola viaja muito. Moussato, cabeçada! Gol! Gol do Goiás! E é de Lucão. Camisa número 9. Se antecipou ali o goleiro Boussato. Foi esperto, a bola viajou. E o Lucão testou lá para o fundo do gol, abrindo o placar aqui em Aparecida de Goiânia. Agora, Aparecidense 0, Goiás 1, Cacau. Lucão! Chegou muito bem o Lucão, né? Para decidir realmente. Agora, para mim, falhou o Boussato. Ficou esperando a bola, tem que atacar a bola. Bobeou o Boussato. E o cruzamento do Giovani caiu certinho na cabeça do Lucão, que antecipou ali, que acabou fazendo o primeiro gol, o gol do Goiás. Vitor! Diga! E o Lucão, que é natural de Brasília, comemorou no break dance. Ele que pratica esse tipo de dança e sempre comemora os gols dessa forma. Tá certo! 1,86 de altura. Foi lá e testou contra o Boussato, fazendo o primeiro gol. E ali não era falta em cima do goleiro, não, né, Teodoro? Se antecipou e foi esperto. Lance normal. Gol legal. 1 a 0, Goiás! Já a gente vai ver o estilo aí da dança do novato Lucão. 1 a 0. Não é meio que esquentou ali no meio, mas... Tá tudo certo, né? Ele que se auto-intitula de Lucão do break, fez 9 gols ano passado pela equipe do Criciúma. Tá certo! Tem as informações da Thais Freitas acompanhando o time do Goiás, o Vitor Andrade. E aí, ó, o pessoal acompanhando, vem pro estádio. A moda do Radinho já foi, amigo. Tem gente que continua ali, mas tá acompanhando pela TV, não era. Tá certo, vai tirar sua dúvida, que foi impedimento ou não, enfim. Mas já a gente vai tirar dúvida realmente por outro ângulo, pra gente acompanhar o gol do Goiás, o primeiro do time esmeraldino nesse ano de 2018. 1 a 0 aqui em Aparecida de Goiânia. Para a Aparecida, você vai cadenciando mais. Ô, Vitor. Diga. E esse gol deve ter deixado o Márcio, o técnico, um pouco na dúvida aí, viu? Porque o Pedro Henrique fez uma ótima campanha ano passado, quando o time foi semifinalista. Jogou muito bem o campeonato e o Bussato, o primeiro lance, falhou, né? É, primeira rodada. Ah, vamos ver. Fica naquela... Fica mais observadora agora o Márcio Azevedo. É mais que a bola viajou muito e viajou. Abre o Sanches. Washington, acabou perdendo. Recupera o Giovani. Deixando ali pra Pedro Bambu. Começando ali atrás com o David Duarte. João Afonso. Recua até o Fábio Sanches. Marcelo Região. Aí aperta a Aparecida, ó. Vai chegando o Gustavinho. Jefferson. Pressionou, ganhou. E veio ali o Rafael Cruz. Tentava ali o lançamento pro Ederson. A bola vai pra fora, escanteio. E o David Duarte. Garota aí formado na base. No time Esmeraldino, hoje começando como titular. Por enquanto, 1x0. 0x0 lá no Campeonato Carioca. Flamengo e Volta Redonda, né? O jogo tá sendo lá no Raulino de Frentes. Vem ali o cruzamento do Washington. Uma bola muito... Na verdade, ali a bola dividida na ponta esquerda. E o Goiás recuperando, né? Marcou a falta ali o Eduard Tomás. A jogada ali em cima do Gustavo. O Carlos Eduard chegou atrasado ali por trás. E ele pegou na primeira marcação. Vem ali pra falta. O time da Aparecidense. 0x0, Corinthians e Ponte Preta. O jogo lá no Pacaembu. Saindo o gol lá, a gente vai informando aqui também. Amanhã. Alô, torcida do Tigrão, hein? Tigrão e por amanhã. Tigrão dando pontapé inicial às sete e meia da noite no Estádio Olímpico. Vem a Aparecidense. Essa bola viajou, desvio. E é pênalti! Está marcado o pênalti. Um toque de mão, me parece, ali no dedo. Já pintou o cartãozinho ali pra ele. E é pênalti ali pra Aparecidense. Já, já. Em outro ângulo a gente vai acompanhar. O Christian Passos é o assistente número um. Foi quem sinalizou. Vamos ver. Teodoro de Castrolino. Tudo indica que foi o Christian Passos que sinalizou. Nessa bola, ó. Desviou na mão e foi pra fora. Pênalti, claro. Pênalti, claro. Sem discussão. E o Goiás tá reclamando do outro lado se teve empurrão ou não. E a gente viu que a bola bateu no braço e bateu. Mas teve um empurrão em cima do David Duarte, aquela carga ou não? Aí o David Duarte tá reclamando. Que tempo desvio teve, né? É, pela câmara. Pela câmara, nota que houve um toque. Houve um choque, um contato. Agora o Christian Passos, atento, sinalizou o toque de mão, corretamente. Vem pra cobrança o Ederson. Tem a chance do empate. Já autorizou. Vem mesmo ali o camisa 7. Partiu ali o Ederson. Bateu! Pra fora! E teve desvio ali do Marcelo Rangel. Comemora ali o torcedor do Goiás. Mandou pra escanteio. Pega ali o goleiro do Goiás. Evitando ali o gol de empate. Vem o cruzamento ali na área. A bola passou por todo mundo. Tira ali o David Duarte. O Marcelo Rangel pega ali o pênalti. Eu falei pra fora, mas teve um desvio. Vitor. Diga. Ele defendeu oito pênaltis dos 15 batidos contra o Goiás na temporada passada. E já começa 2018 defendendo o primeiro. Que fase que começa ali o Marcelo Rangel, hein? Já, já a gente vai vir por outro ângulo, né? O Ederson meio que telegrafou. E o goleirão foi lá e pegou. O jogo esquenta aqui. Tem a parecida. É um recuo de bola. Vai pra fora. Escanteio. É mais uma bola. Vamos ver. Olha lá. Porque partiu com o braço direito ali. Com a mão direita, ó. Por esse ângulo. Pegou e pegou bem. Uma mão trocada, né? O goleiro que tem experiência. Que tem também uma rapidez muito grande pra decidir o que fazer na hora da batida do jogador. Olha lá. Vem ali pra cobrança do escanteio. Vem a parecida. Essa bola é venenosa. Tira de novo ali a zaga. É outro escanteio. Vitor, é agilidade. É reflexo apurado. Empatou com o Gatito Fernandes do Botafogo no passado. Número de defesas. Marcelo Rangel. Mais um cruzamento na área. Tira o Fábio Sanches. Carlos Eduardo. O jogo é bom, amigo. Primeira rodada. Fiz realmente uma expectativa de um grande campeonato. Vamos pra 28 ainda do primeiro tempo. 1x0 Goiás. Odo Lucão. Bola vai pra fora. Arremessa ali pro time do Goiás. Futebol na Anguera. Agende. Novo Chevrolet Cruze. Motor e Performance Turbo. Goal. A bola vai pra fora. Arremessa ali favorece o time do Goiás. Por enquanto, 0x0. Na volta redonda e Flamengo. Lá em volta redonda. Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu. Paulistão, Cariocum. Ganha não. Por enquanto, 2x2. Itumbiara e Atlético Goianiense. O clássico. Amanhã Nápoles entre Grêmio e Anápolis e Anapolina. Vamos dizer realmente o grande clássico. O Grêmio e Anápolis é um time recente, né? Mas vai vencendo por 1x0 aí o time do Grêmio. Amanhã tem Vila Nova e Porá, 7x6 lá no Estádio Olímpico. O Anápolis. O Galo. O Galo recebe então a equipe do Rio Verde lá no Estádio Jonas Luarte. Fechando aí a primeira rodada do Campeonato Goiano. Ih, furou ali o David Luarte. Bem a parecida. Aparecidense. Colocando na frente o Gustavo. Falta nele. Está dando trabalho aí o Gustavinho. Está dando trabalho o Gustavinho e a parecida. Está marcando a saída de bola do time do Goiás. Chegou no Fábio Sanches. Colocou para o David. E parece que não está com muita confiança ainda. Acabou perdendo a bola. Segundo erro do David Luarte no jogo. E o Eduardo Tomás tendo muito trabalho. 16 faltas até agora. Vitor, subiu o cartão amarelo para o Camisa 5. João Afonso do Goiás. Segundo cartãozinho já para o time do Goiás. O João Afonso e o David Luarte. Quarto árbitro hoje é o Anderson Gonçalves. Que é filho do ex-arto Anderson Gonçalves. Está certo. Lembra a cobrança ali o Tito da Brasileira. Vai perdendo por 1x0. Na bola parada vai tentando buscar o gol de empate. Vem o Cal. Bateu direto ali para fora. Ô Vitor. Essa pegou muito embaixo ali o Cal. Pois não. Vocês falavam do Gustavinho. Ele que não era cotado para começar como titular hoje. Mas vem treinando muito bem. Tem feito muitos gols nos treinamentos. Por isso a opção. Agora o Nonato que está no banco. Ele deve ter ficado coçando. Como a gente diz aqui em Goiás. Porque é a especialidade dele. Bater pênalti. Tri artilheiro. Três vezes já artilheiro do campeonato goiano. Na temporada passada. Principalmente em todas as divisões. Primeira, segunda e terceira. Olha o Jefferson. Bate bem de esquerda. Bateu fraquinho. A bola passou à esquerda ali do Bussato. Mas tem o credencial. Porque se livrou bem da marcação. Habilidade, né? O jogado individual. Tentou, arriscou. É isso que o Jefferson tem que fazer. Está aproveitando a oportunidade. O espaço que está dando a parecidência aqui do lado esquerdo. Ela tem que melhorar aqui a marcação. Porque por aqui a parecidência está chegando. Aí o Cal deixando para o Clécio. O Clécio até o Washington. O Rafael Cruz já passa aqui na direita. Bola para ele. Velocidade. Ainda o Rafael. Cruzamento na área. Cabeçada. Marcelo Rangel. Mandou para escanteio. Cabeçada do Ederson. Por enquanto, o duelo entre os dois vai levando a melhor o goleiro do time do Goiás. E eu vou te falar a verdade, viu, Cacau? Foi a primeira subida mesmo do Rafael Cruz. Por isso testou de frente ali o Ederson. Aí o Cal ali para a cobrança. Bola parada. Aí o levantamento. Bola muito forte. A cabeçada mais uma. Passou assustando. Era um vácuo. Fim ali de trás, cabeceando ali para o gol do Marcelo Rangel. Como eu disse, a parecidência está chegando do lado direito aqui. E foi a primeira vez que o Rafael Cruz passou da intermediária. Ele acabou chegando próximo à linha de fundo. Você vê que o cruzamento é bem mais perigoso. Aí o tiro de meta ali para o time do Goiás. Lembrando que amanhã cedinho tem um bom dia, Goiás. Você também fica por dentro dessa primeira rodada aí do campeonato goiano. Dos três primeiros jogos do estadual. Agora todo mundo vai em cima. Cada marcação ali do David Duarte que já está amarelado. Aí Giovani, evitou a saída. Lucão. Queria a falta. A bola vai para fora, mas é arremesso ali para a equipe da parecidência. O Lucão conversa ali com o Merito. O Merito vai dar licença. E a bola ali favorece o Cavaleão. E a bola ali favorece o Cavaleão. Carlos Eduardo. Giovani. Pedro Bambu, tentou ele pelo meio. O Wilson, o Wilson, o Wilson, o Wilson, valeu. O Wilson, o Wilson, valeu. No meio de dois, foi todo mundo para o ataque e o Wilson saiu livre. Valeu, Wilson. Recupera ali o Pedro Bambu, o Helder. Impressionava. A bola vai para fora. Arremesso ali que favorece o time da parecidência. O Clécio tem pressa. Valeu, camisa número cinco. É, mas deixando ali para o Helder. Valeu, camisa número seis. Vamos para trinta e quatro minutos. Está gostando desse primeiro tempo, Cacau? Gostando muito, né? Apesar de ser o primeiro jogo, as equipes ainda estão se ajustando. Fisicamente ainda não estão no seu máximo. O jogo está muito corrido, está muito movimentado. A parecidência se tira o espaço de saída de bola do Goiás. E o Goiás está cometendo alguns erros ali, que é dominar e está perdendo essa bola para a parecidência. Estou gostando do jogo, está muito movimentado. Digo até pelo nível técnico, né? Para o seu primeiro jogo lá, enfim. Exatamente. Tempo de preparação. Aí afasta ali o Léo Senna. Mais uma bola para fora, arremesso. Ali para o time da parecidência. É o Campeonato Goiano de 2018. O Goiás torcendo junto aqui na tela da Anhangueira. E a bolinha no Ciampen, gol acontecendo. Viajava em formação. Aí a bola desviada ali do Gustavo. O Flamengo. O Lucas Silva abriu no placar, volta redonda, zero. O Flamengo. Vamos lá no estádio. Raulino de Oliveira. Ah, já vem o gol aí para você. E na parecidência. A bola saiu ou não é escanteio ali para a parecidência, né? Vai mais uma participação direta ali do assistente número um, Christian Passos. Está muito bem, inclusive, ele foi terceiro colocado nessa avaliação que teve agora, nessa pré-temporada com 40 darcos. Dos 40, só três não passaram. Muito bem, então assistente número um. Bola levantada, milita, toque de cabeça no centro ali, Marcelo Rangel. Goiás agora buscando contra-ataque, muito forte ali para o Rafinha. O Jefferson levanta aqui o braço, o Rafinha passa ali do primeiro. Chegou com a carga. Não sei se virou a bola, né? Mas merecido o cartão ou não, Teodoro? Merecido o cartão. O Eduardo Tomás está tendo muito trabalho, mas está em cima do lance. E aplicando uma das principais qualidades dele, que é a disciplina. Apareceu para o número oito, né? Da parecidência, o Cal. Percebendo aí o cartão número oito, o Cal Wilken, né? Como é conhecido. O jogador do time da parecidência, o primeiro, né? Para o time do Cavalhão. Mais uma bola parada ali que favorece. O time Smeraldino, vem Giovani. A grande área fica marcando presença o Pedro Bambu, que é baixinho ali o Maranhense. Aí o levantamento na área, David Duarte ajeitou quem está ali, Bambu. Bola passa por todo mundo, Gustavinho, Carlos Eduardo. Foi na dividida, mas ganhou o escanteio. Ali na dividida, foi esperto. O escanteio ali o time do Goiás e o Giovani está prontinho ali para cobrar. A cobrança foi desastrosa, né? Foi muito bem, né? Aí o desvio quase deu certo no bate-rebate. Jefferson. Mais uma dividida ali pelo meio. Aí o recuo até o Marcelo Rangel, já pegou o pênalti, o goleiro do Goiás. O jogador de linha sempre começa com o pé direito, né? Ele começou com a mão direita, né? O Marcelo. E começou muito bem. Pegar uma penalidade na altura do jogo, em que a parecidência estava pressionando, chegando, traz uma tranquilidade maior para o seu time, sem dúvida. Aí o Helder tentou a bola. É falta ali para o parecidência do time da parecidência. Impressa ali o Helder. O parecidência vai perdendo por 1 a 0. O do Lucão. Atacante aí, estreante do time do Goiás. Mais uma falta. Cobrou rapidinho ali, mas não valeu nada, né? O carro ficou no chão. Mas dá tempo da gente acompanhar. Vamos ao gol do Flamengo, a narração é do Luiz Roberto. Bora! Bora pela direita. Adiantou o Lucas. Tá passando o Endel. Tá passando o Jean-Lucas. O Lucas tentou o drible e bateu bonito. Gol! Do Flamengo! Gol! Gol! Caiu o remesso lateral que favorece a parecidência. Já voltamos aqui. Por enquanto, 1 a 0, Goiás. Aí o gol do Flamengo, né? Gol para o estilo, né? Dominou, bateu de direita. Aí mais uma vez, ali o Helder. Lembrando que já já tem o nosso show do intervalo. Para você que está chegando agora, vamos acompanhar os melhores momentos de aparecidência em Goiás. Tem também os principais lances de Corinthians, por enquanto, 0 a 0 com a Ponte Preta. O Flamengo vai vencendo com volta redonda, mas a gente vai com mais detalhes do jogo de lá. É lógico, falando ainda do Campeonato Goiano, dos resultados dos dois jogos que iniciaram mais cedo. Vila Nova e por amanhã. Anápolis e Rio Verde também fecham a rodada amanhã. Mas por enquanto, o Grêmio Anápolis vai vencendo a Napolina por 1 a 0. E o Tumiara vai empatando em 2 a 2 com o Atlético Goianiense. O número 8 da equipe da parecidência, né? A gente está falando o Cal que vem aqui na nossa escalação, mas é Caio, né, o Vitor Andrade? Justamente. Confirmei aqui com assessoria, foi um pequeno erro deles aí, mas a gente está corrigindo a tempo. Caio Wilker é o nome da fé. Está certo. O cartão foi para o Caio Wilker. Camisa número 8, o único cartão da equipe da parecidência. Olha o Rafinha. Vai aprontando. Tentou ali a jogada. Chegou o Rafael Cruz. Acabou evitando ali a saída, mas a bola vai para fora. Escanteio, né? Está dando escanteio o Eduardo Tomás. Não veio o gol do Goiás para o outro ângulo, para você que está chegando agora? O gol do Lucão. É o Lucão que foi lá, usou a experiência, ó. Bola parada do Giovani, a bola viajou, viajou. O Busato esperou. E o Lucão foi lá e testou. E aí o break desce. Aí o Lucão do break. E o Goiás vem ali para a cobrança. Desce o do Gustavo. Tem mais uma vez a equipe do Goiás, Jefferson. Bola esticada aqui na ponta esquerda para a Giovani. De prima. Essa aí o Busato foi esperto. E aí ganhou o tiro de meta. Futebol, Laiagüera. A gente torce junto. Dove Man, potente contra o suor, não contra a pele. Aí o time do Goiás vem ali, o Pedro Bambu. Caçaram ali o Bambu. Bola informação, jogo encerrado já. Grêmio Anápolis 1, Anapolina 0. E Tumbiara 2, Atlético 2. Então o jogo, os dois jogos já encerrados. Os dois jogos que iniciaram mais cedo, né? Então, temos o nosso jogo e amanhã, Vila Nova e Porá, Anápolis e Rio Verde fechando aí a primeira rodada. E a Napolina, que havia perdido para o Grêmio Anápolis na divisão de acesso no final do ano passado, perde novamente para o mesmo Grêmio Anápolis. Já está virando rivalidade, né? O time recente vai virar, vai agitando, mas... São três representantes, né? Da cidade de Anápolis. Aí Giovani, bola na área. David Duarte! Foi na dividida, mas entendeu que o toque foi do zagueiro ali na parecidense. Parece do Washington, né? Camisa 10. Estava lendo junto com ele, ó. É, foi do Mirita. Vai para mais uma bola parada ali, o time esmeraldino. Por enquanto, um a zero. Ludo no cão. Nosso show do intervalo. Vamos falar ainda mais de Goianão, de Carioca, de Campeonato Paulista. A nossa programação desse ano de 2018. Ano de Copa do Mundo, de muito esporte na tela da Inglaterra. Aí um desvio na primeira trave. Mais uma vez a bola bateu no Caio. É escanteio. É, mano! Fica reclamando ali, o Caio já tem cartão. Vem Giovani, tá sendo o homem das bolas paradas. Partiu ali. Tira o Caio na primeira trave. Completou. Ali com o pé direito o Ederson. Quem perdeu o gol. Giovani. Falta nele. 43 minutos e mais uma falta ali para o Goiás. Futebol no Anhanguera. A gente torce junto. Itaú, empréstimo para pagarem até 90 dias. Vem para a cobrança ali. O Giovani. O Hélio dos Anjos continua ali na beira do gramado. Agora acabou no queixo, né? Vai observando. Partiu ali a cobrança. Bussato ali no centro, fez a defesa. Tem mais tempo aí a parecedência para buscar o empate. Lindo! Lança ali do Rafael Cruz, hein? Lançou ali para frente. Gustavo com João Afonso. Completou de qualquer forma ali o Jefferson. Giovani, a bola espirrou. Volta ali no Rafael Cruz. Lindo o Rafael. Wagner. Rapidinho ali para o Bussato. O Bussato tem o Birita, que é o capitão do time. Recebe o Birita. Glécio. Escapou bem ali o Alilson. Como joga a bola esse Alilson, hein? Um dos principais jogadores da parecidência da temporada passada, hein? Marcando gols da Copa Verde e também na Série D do Campeonato Brasileiro. Vitor, mais dois minutos, já cresce. Vamos até 47. Cometendo aí o Eduardo Tomás. Está de bom tamanho, Eduardo? Bom tamanho. Poucas paralisações, enfim. Ele está bem no ritmo. Inclusive, tem que se destacar esse trabalho em equipe. Tanto ele, quanto o Cristian Passos e o Thiago Gomes. Ó, vem ali para o tiro de meta o Marcelo Rangel. Campeonato Camanhão, meio-dia. Você tem um encontro marcado no Jornal Anhanguera com a Lilian Linge e toda a equipe da rede Anhanguera. Trazendo um jornalismo sério, de comunidade. Destaques também. Em todo o estado. Bem o Ederson. Foi quem errou o pênalti, ó. Vem com o pé direito. Deixou aqui com o Rafael Cruz. Deu mais uma olhadinha ali para a área. Levantou o desvio ali do Gustavo. É pequenininho, mas está ganhando todo dividido de cabeça o Gustavinho, né? O Gustavo está se movimentando muito. Tem velocidade. O jogo da parecidência é um 4-4-2. Exatamente para buscar a velocidade do Aleilson e também do garoto Gustavo. Não conseguiu essa jogada porque o Goiás, inclusive, deu espaço para que isso acontecesse. Mas quando chega na intermediária, de um lado do outro, quer alçar a bola na área constantemente. Evitou a saída ali o Jefferson, mas recupera a parecidência. Fábio Sanches. Giovani, Pedro do Bambu, a galera do Goiás continua comemorando. O time vai vencendo, vai fazendo a sua parte. Esse primeiro jogo oficial. Carlos Eduardo, pouco acionado no primeiro tempo. Cruzou. Ah, Remusato fez a defesa. É, deu para perceber a velocidade do Carlos Eduardo, né? Um jogador diferenciado. Marcelo Rangel. Mais um despacho ali para o ataque. Clécio. Chora com o Caio. Caio rapidinho ali para o Washington. Já vai terminar o primeiro tempo aqui em Aparecida de Goiânia. A gente está ao início do nosso show do intervalo. Pode ser o último lance. Aí o Carlos Eduardo, a falta. Mas é falta. Olha aí que favorece o time da parecidência. O Vitor, você chamou a atenção para a velocidade do Carlos Eduardo. E a única situação que a Aparecida desse não pode errar é deixar o Mirita com ele no mano a mano. Ele vai levar a vantagem. Aí no momento que ergue o braço ali o Eduardo Tomás. Fim do primeiro tempo. 1x0 Goiás. O marcado aí pelo estreante da noite, o Lucão. Vamos ver. Aí o Lucão. 1,86m. Vem do Criciúma. E dois estreantes, né? O Bussato esperou. Ele foi lá e testou. Marcando aí o gol que vai dando a vitória. O time esmeraldino. Essa primeira rodada aí do campeonato goiânico. Vamos acompanhar a saída dos dois times. Com o Vitor Andrade acompanhando a parecidência. Taís Freitas com o Goiás. É com vocês. Taís Freitas ainda está esperando alguém ali. O Vitor Andrade também. A saída do atacante Lucão do Goiás já está chegando aqui para conversar com a gente. Por enquanto 1x0. É isso que é bom. A família, todo mundo unido nessa primeira rodada, né? É a parecida de Goiás, né? Vamos lá então, Gramado, com vocês. Bom, tentei falar com o Ederson, que perdeu o pênalti, mas ele acabou saindo e não quis falar com a gente. Vamos falar com o Bussato, que gentilmente atendeu a gente aqui. Bussato, o que aconteceu naquele cruzamento ali que originou o gol do Lucão? Foi o refletor, você errou o tempo de bola. O que aconteceu? Acho que foi uma felicidade. O nosso time está fazendo uma bela de uma partida. O Goiás teve poucas chances de gol. Na ocasião, pensei que estava sozinho e o Lucão me antecipou. Agora levanta a cabeça, porque a gente tem condição de reverter a situação. Mérito do Lucão? Mérito dele? Não, foi uma falha minha individual, que não pode acontecer. Você é, tu tá aí sincero, o Bussato? Tá isso com você. Aqui ao lado do Lucão, centroavante, Esmeraldino, já estreou fazendo o primeiro gol, Lucão. É graças a Deus poder estrear aí com um gol. Parcialmente estamos ganhando o jogo, mas a gente tem que ir pro vestiário ver o que o professor vai passar ali pra gente, conseguir ampliar o palacar e poder sair com a vitória. Sempre com a comemoração inusitada? Ah, com certeza, minha marca registrada, Lucão do break. Valeu, obrigada, Lucão, com você, Vitor. Tá certo, fez questão de deixar a marca registrada, a gente registrou, viu, Lucão? 1 a 0 Goiás, a gente iniciando o nosso show do intervalo. Já já a gente volta com imagens aqui de aparecidas de Goiânia. Por enquanto, 1 a 0 Goiás, continue com a gente. Futebol lá em Anguera, a gente torce junto. Muito bem, estamos de volta com o nosso show do intervalo, direto aqui de Aparecidas de Goiânia. Por enquanto, o Goiás vai abrindo, vai começando com o pé direito, né? O Marcelo Rangel com a mão direita, o Goiás com o pé direito, vai vencendo por 1 a 0. Gol do Lucão. Ao meu lado aqui já o nosso comentarista Cláudio Rabelo Cacau. A expectativa era muito boa, né? A gente vê um jogo mais movimentado, agitado. O Goiás foi lá, fez 1 a 0, mas do outro lado, o Marcelo Rangel foi lá e defendeu. Então vamos lá, conferir os melhores momentos. Por enquanto, 1 a 0 Goiás. E aí, Cacau? Muito movimentado, o primeiro tempo até acima das minhas expectativas, sinceramente. O Goiás teve menos tempo para trabalhar esse time, tanto fisicamente quanto também na parte teórica, na tática, na técnica. Já a Aparecidense, desde o ano passado, começou a montar esse time e já trabalhou muito mais cedo. Tanto é que a Aparecidense está marcando muito bem a saída de bola do time do Goiás. O Goiás falhando nesse aspecto, a Aparecidense jogando no 4-4-2. Tem um homem a mais no setor de meio campo que está dificultando. O time do Goiás, mas foi um jogo equilibrado. Foi um jogo equilibrado, onde falhou o Bussato, ele mesmo reconheceu. Já havia dito que o goleiro tem que atacar a bola. Não atacou e o Lucão acabou antecipando, fazendo o primeiro gol. Depois a penalidade. O David Goiás cometeu a penalidade, muito bem comentada para o Teodoro. Depois também espetacularmente defendida por esse Marcelo Rangel, que é um fenômeno para pegar pênaltis. Rapaz, são Rangel, são Mangue de Jamba, né? Ele é um fenômeno para pegar pênaltis. Ele tem rapidez, ele tem raciocínio, ele tem um instinto de onde o jogador adversário vai bater a bola. Então, sem dúvida, é um fenômeno. Expectativa de um bom segundo tempo. Ah, claro. Muito melhor até que o primeiro, se tiver um pouquinho mais de espaço. De repente, eu acho que o L tem que preencher um pouquinho mais o setor de meio campo. Muito bem. Agora vamos falar de Campeonato Paulista, porque lá em São Paulo, o Corinthians também está estreando nessa noite de quarta-feira. O Timão, atual campeão brasileiro, vai empatando com a ponte em 0x0. Vamos aos principais lances com a narração de Kleber Machado. Por enquanto, 0x0, então, pelo Campeonato Paulista. Corinthians e Ponte. A gente vai para mais um intervalo, mas na volta a gente vai falar de Campeonato Carioca. O Flamengo vai vencendo por 1x0 o time do Volta Redonda. Isso e muito mais falando também dos outros resultados do Goianão aqui na tela da Enguera. O nosso show do intervalo. Futebol na Enguera. A gente torce junto. Futebol 2018. Oferecimento Vivo. Patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. Skol. No verão, tá redondo? Tá junto. Epocler. O fígado atacou. Anivie com Epocler. Novo Chevrolet Cruze. Motor e performance turbo. Dove Man. Potente contra o suor. Não contra a pele. E Itaú. Empréstimo para pagar em até 90 dias. Muito bem. Estamos de volta. Nossa última participação do nosso show do intervalo. Por enquanto, 1x0 o Goiás. Já já tem bola rolando. Mas agora é hora da gente falar de Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca está se iniciando hoje para Flamengo. Ontem já tivemos bola rolando. Mas o Flamengo vai vencendo o Volta Redonda por 1x0. Vamos então aos principais lances e a narração do gol com o Luiz Roberto. O Flamengo bota fogo da Paraíba para o Volta Redonda. O Flamengo recupera a posse de bola. Lucas Silva no fundo. Bateu cruzado. Clebinho. É outra promessa. Clebinho. Bateu para o gol. Futebol júmero. Agora recuada. O Ender na dividida. Se virou o Douglas para fazer a defesa. Está passando o Ender. Está passando o Jean Lucas. O Lucas tentou o drible. Bateu bonito. GOOOOOOOL! Dijabaiano. A chance de empate. Defendeu o Gabriel. Cara a cara com o Dijabaiano. Muito bem. Um a zero para o time do Flamengo. Vai estreando bem também. Ao meu lado aqui já o nosso comentário de arbitragem. Teodoro de Castrolino. Mais uma temporada conosco. A gente vai falar do Eduardo Tomaz. Vamos lá. Lança primeiro aí para a gente. Para o Teodoro analisar agora com mais calma. Os jogadores do Goiás reclamavam do empurrão ali no David Eduardo. Não houve nada. Choque normal. E quem marcou essa penalidade foi o Cristian Passos. Porque o Eduardo Tomaz não notou que o jogador tinha colocado a mão na bola. Trabalho em equipe. E está muito bem o Eduardo Tomaz até agora. E aí o pênalti então. O toque ali no braço do David Duarte. No punho. Depois a cobrança. E a belíssima defesa aí do Marcelo Rangel. Evitando aí o gol de empate. Está certo então o Teodoro. Lembrando que o campeonato goiano. Tivemos dois jogos já encerrados nessa noite de quarta-feira. Mais cedo tivemos o Grêmio Anápolis. Vencendo a equipe da Napolina por um a zero. Vencendo lá no estádio Jonas Duarte. Já virou um clássico local. Grêmio Anápolis e a Napolina. Os dois times que conseguiram acesso. Na divisão de acesso do ano passado. No estádio JK o Itumbiara. O Itumbiara chegou a virar diante do Atlético. Mas o Atlético teve forças para arrancar o empate. Placar final dois a dois. Lá no estádio JK. Lembrando que amanhã. Amanhã o Vila Nova às sete e meia recebe o Iporá no estádio Olímpico. E o Anápolis às oito e meia da noite recebe o Rio Verde. Lá no estádio Jonas Duarte. Já viu aí a nossa tela né. Vem aí Nonato. É isso Vitor Andrade. Ô Vitor Rorias. Acabei de conversar com ele aqui. Eu perguntei qual que é a orientação Nonato. Ele falou assim. Rapaz é fazer gol. Eu só sei fazer isso. Ah certo. Grande Nonato. Grande expectativa para o segundo tempo. Já já vem informação. No lugar de quem Andrade? Já pode informar. Gustavinho. Sai o Gustavinho. Então sai o Gustavo número nove. Entrando o Nonato. Camisa número dezenove. Grande sensação né o Cacau. Ele é três vezes artilheiro do campeonato goiano. Com trinta e oito anos de idade. É me parece que melhor forma do que essa que o Nonato está apresentando aí. Eu nas últimas temporadas eu não vi. Parece que está bem mais fininho. Mais concentrado aí. Treinou muito né. Antes desse jogo. Se apresentou até o ano passado. Já treinando bem. Então sorte para o Nonato. É o grande artilheiro do futebol goiano nas últimas três temporadas. Está certo. Substituição já confirmada. Está em freitas. O Goiás mexe ou não? Não mesmo a formação no primeiro tempo. Vitor. Aí enquanto isso o DJ vai animando a turma né. Está em freitas também dando um passezinho ali. Esse mascote da Aparecidência é muito animado. Eu já estava até dançando com ele aqui. O Goiás já voltou a campo. Aí ó. A gente fala muito em mascote. Os mascotes estão sendo esquecidos no futebol. A gente fala de campeonato estadual, campeonato brasileiro. Mas é muito bom para animar a galera. Para quem pertence. Quem vem ao estádio. Os mascotinhos. Ali está para camaleão né. É o mascote da Aparecidência né Thaís. Só que quase tudo está proibido. O jogador não pode comemorar mais do jeito que ele quer. Thaís. Pelo menos a cor do camaleão aí que está meio estranha né. O camaleão azul as cores do time né. Mas está legal. Está animado. É isso aí. Vamos lá. Vamos juntos. E você já sabe hein. Você em todo o estado aí. Um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho nessa noite de quarta-feira. E marca aí sua foto. Hashtag. A gente torce junto. E vamos juntos. Para esse segundo tempo. Por enquanto 1x0. O Goiás autoriza ali o Eduardo Tomás. E a bola voltou a rolar. Aqui em Aparecidência de Goiânia. Aparecidência atrás ali do placar. Vai em busca do empate. O Goiás atacando agora a sua direita aí do televisor. Bem no cão. Autor do gol. Saiu para um lado e para o outro. Queria a falta. Segue ali com a bola. Jefferson. Galera gostou né. Lucão. Vai no meio de dois. Queria a falta. Segue ali o lance. Tira o Rafael Cruz. Nel Senna. João Afonso. Para Jefferson. Rafinha. Tira ali na base do chutão. Aí o Marcelo Rangel. Já com crédito né. Já começou com moral. Com tranquilidade. Recupera ali a pote de bola. Dá aquela olhadinha ali para o ataque. Despacha ali o chutão. Tira o Mirita. David Duarte. Pedro Bambu. Giovani. Bola muito forte. Passou pelo Pedro Bambu. Volta o Helder. Canhotinho também. Bão de bola. Clécio. Puxando com o Caio. O Caio rapidinho para o Helder. Voltou ali o Carlos Eduardo. Voltou com uma flecha né. Rapidinho ali a camisa número 7. Vai juntar ali na marcação. Gira mais uma vez. Ali o time da Aparecidense. Do Wagner até o Rafael Cruz. Leucena. Aí a falta em cima dele. A primeira do segundo tempo. E ali para o arremate. O time Esmeraldino. Jefferson. Lucão. Usou o corpo. Acabou esquecendo ali a bola. Vem a Aparecidense. Voltou atrás o Eduardo Tomaz e deu a falta. Aplicou ali a falta. Corretamente. Ele esperou a vantagem. A vantagem não sucedeu. E ele marcou a falta que existiu. Aí o lançamento ali para o Aleilson. Recupera mais uma vez o time Esmeraldino. Leucena. Passou bem ali na marcação. Boa bola para o Giovani. Do Giovani em velocidade. Para o Carlos Eduardo. Aí o Goiás é forte. Deu aquela olhadinha ali para a área. Carlos Eduardo. Cruzamento. Passou do Lucão. Voltou. Mateu para o gol. O sapto ali fez a defesa. Um chute do Leucena. O Ederson. Vamos para três minutos do segundo tempo. Por enquanto um a zero. Passamento ali para o Caio. Acabou escapando. Não evitou a saída. Na jogada anterior o Leucena começou a jogar daqui atrás. E foi finalizar lá próximo na cabeça de área. Então um bom contra-ataque. Utilizando a velocidade do Carlos Eduardo. É isso que o Goiás tem que fazer. Utilizar agora porque a Aparecidense vai sair um pouquinho mais. Vai tentar o gol de empate. E certamente vai dar esse espaço para o contra-ataque do time do Goiás. A bola desviada ali pelo meio. Vem o Lucão. Do Lucão rapidinho. Lá na esquerda. Vai chamando ali o Rafinha. Está sendo o cara ali do ataque também. Pé direito. Deixou para o Jefferson. Olha o Goiás. O cruzamento. Eita a bola muito forte. Não foi bem no cruzamento ali. O camisa número 6 do Goiás. É só tiro de meta ali para o Bussato. Futebol no Anhanguera. A gente torce junto. Meu vivo. Recarga. Segunda via. E muito mais. Bola despachada ali para o Nonato. Primeira participação dele. E jogador do Goianês. É onde brilhou no campeonato goiano. Jogou pelo Atlético Goianês. Inclusive foi campeão brasileiro da Série C em 2008. Escutou inclusive a única Libertadores do Goiás. No ano de 2006. Era o atacante também. O Nonato. É um jogador muito importante do futebol goiano. Aí a bola levantada na área. Tira o David Duarte. Carlos Eduardo. Giovani. Torcedor Esmeraldino vai fazendo a sua parte. Vai comemorando essa vitória parcial. Torcedor da Aparecedência ainda observando esse novo time. Que busca calendário. A gente fala não só participar do campeonato goiano. Para incomodar Goiás, Vila, o Atlético. Mas de buscar calendário. Para ser bem na Série C. Numa Copa Verde. Para aí sim criar mais identidade com o seu torcedor. O Ederson. Recupera ali o Goiás. Mais uma vez ali pelo setor esquerdo. O Carlos Eduardo está livre aqui do lado direito. E aí a falta cometida. É a falta ali que favorece o Goiás em cima do Lucão. Ô Vitor. Liga. Aparecedência que tem confronto importante pela Copa do Brasil dia 6 de fevereiro contra o Botafogo. Aqui mesmo no estádio Aníbal Batista de Toledo. Com certeza. Mais um calendário. Que é a Copa do Brasil. Giovani. Carlos Eduardo. Dominou bem. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Tirou Wagner. Clécio. O Ederson. João Afonso. Teve o toque no braço. Eu não sei se o toque foi involuntário ou não. Aplicou ali. O Eduardo Tomaz. Enquanto isso a bolinha. Anunciando. Acontecendo nessa noite de quarta-feira. Foi aquele toque involuntário ou não? Não. Foi involuntário. Não houve a intenção. O Flamengo aumenta. 2 a 0 para cima do Volta Redonda. Um gol marcado pelo PP. A informação já já tem um gol aí para você. Lembrando que nossa equipe de jornalismo está nas ruas para cobrar a solução do seu problema. Fique ligado. O Jornal Anhanguera. Primeira edição. Amanhã. Aqui na Anhanguera. O comando da Lilia Linsch e toda a equipe de jornalismo da Rede Anhanguera. Jefferson. Rafinha. Se livrou bem. Vem com o pé direito. Bate bem. Giovani. Leocena. Pedro Bambu. Mais atrás ali para o Giovani. Acabou esquecendo ali a bola. Estou sendo calçado ali pelo Caio, mas segue o jogo. Fábio Sanches. João Afonso. Daí a partida ali o Leocena. Hoje como segundo volante. O ano passado sempre caiu como o número 10, né? Um homem de criação. Já não obteve tanto sucesso. E hoje como segundo volante está ali mais cadenciando o jogo e sai quanto pode. Então está jogando bem o Leocena. Está tendo apoio ali do João Afonso. Que é um volante pegador. Aquele volante mesmo. A moda antiga. Fica ali para obstruir a passagem do adversário. E tem o Giovani que está se movimentando demais, mas ele não entra na área. Então fica muito para o Rafinha, para o Carlos Eduardo. Fazer essa bola chegar lá no Lucão que está isolado. Nesse segundo tempo não pegou na bola. Pegou atrás da linha da intermediária. Mas lá na zona do Grial, onde tem que ser o Lucão até agora, não viu a cor da bola. Vamos lá. Está sendo atendido ali o Carlos Eduardo. Vamos ao gol do Flamengo na ração do Luiz Roberto. O Lucas Silva se manda. Na esquerda o Jean Lucas. Ele tocou. A bola para o Pepe. Limpou. Esqueceu a bola. Bateu para o Dom Bonito. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Vamos lá para a falta então o time. Olha aí do Goiás com o Giovani. Ele no atendimento. O Carlos Eduardo. Estava aí autorizando ali o Eduardo Tomás. Bem Giovani na bola parada. Vitor Carlos Eduardo sentiu o tornozelo esquerdo, mas já está tudo bem. Olha o levantamento na área. Bola muito forte. Passou ali por todo mundo. É tiro de meta ali que favorece o time da Paracidense. Futebol na Anguera. A gente torce junto. Skol no verão. Skol no verão. Está redondo? Está junto. Skol no verão. Skol no verão. Está redondo? Está junto. Está pedindo ali pelo meio. Do campeonato goiano. Do campeonato goiano. Também na série D do campeonato brasileiro. E tem experiência. É um jogador que apoia com muita precisão. E essa agora o Caio pegou muito bem na bola. Agora mais uma vez. Bem colocado o Marcelo Rangel. É o Geovane. Bola furada. Lucão. Lançamento. Carlos Eduardo está de frente. Dominou. Infiltrou a grande área. Bateu cruzado. E a bola passou longe. Saiu na linha lateral, amigo, do outro lado. É, tiro de meta ali para o Bussato. Que passe ali do Lucão, hein? É, um bom passe. O Carlos Eduardo é a opção ali. Do lado esquerdo da defesa da Paracidense. Que está aberta agora. Porque está saindo toda para conseguir o empate. É aquilo que eu estava dizendo. E essa é a jogada. O Carlos Eduardo não tinha a opção de colocar o Lucão. Porque ficou lá atrás. Então bateu cruzado com o perigo. Saiu na linha de fumo. Não na linha lateral, mas... Bateu reto ali o garoto Carlos Eduardo. Aí, Vitor, ali a saída do Marcelo Rangel. Vitor. Diga. Carlos Eduardo visivelmente sentindo dores no tornozelo esquerdo, mancando em campo. Fica de olho ali no Carlos Eduardo. O Hélio dos Anjos também já fica ali de olho. Enquanto isso, apareceu desse veículo. Tem uma lá na área. Bola desviada. O Oscar está atrás. Escutou ali o Ederson. Rafael Cruz. Aí, do Rafael. Sozinho, né? Ficou difícil, mas teve o desvio. Aleilson. Cruzamento na área. David Duarte. Praticamente recuou e o Marcelo Angelou mandou para esse canteio. Foi um recuo tranquilo. Acabou ele colocando ali o time do Goiás ali para a defesa. Aí a cobrança na primeira trave. Já teve ali a falta de ataque. Está de olho, né? O Eduardo Tomás. Até com essas faltas que eu tenho. Ah, e ele está tranquilizando agora esse segundo tempo, que foi muito exigido no primeiro tempo. Está acompanhando de perto. E ele tem que ter um excelente preparo físico. A gente vê ali o Hélio dos Anjos, a brava ali no banco de reservas. Ele está preocupado principalmente para essa bola não sobrar para o Nonato. Ele fica ali sempre nas costas dos zagueiros, esperando a bola passar por ali. Coisa que a Aparecidense não teve no primeiro tempo. A bola cruzava de um lado para o outro e não tinha esse homem referência. E agora a Aparecidense tem. Aí o Jefferson deixando com o Fábio Sanches. Mais uma vez, está jogando bem o Jefferson. A Aparecidense vai buscando espaço. Está difícil ali da bola chegar redondinha ali no ataque. Angel. Vai mudar a Aparecidense, vem o Christian, Victor. Então já, já, Christian. Vai para a sua segunda alteração, o Marcio Azevedo, né? Camisa número 20, o Christian. E é outro jogador muito experiente. É, vivido dentro do futebol, 38 anos, dentro do futebol paulista. Aí o Caio. Bola desviada ali pelo meio. Ainda o Caio Wilker buscando. Deu certo. Bola para o Aleilson. Mas ele não tinha ninguém na sola. Todo mundo ficou olhando. Recupera o Goiás. Cavadinho ali pelo meio. Jefferson. Levantou para o Carlos Eduardo. A bola muito forte. Vai para fora agora sim. Alteração. Quem sai? Vitor Andrade. Saindo o Caio. Agora com a camisa número 8. Entrando o Christian com a 20. O Christian que estava, por último, na Ponte Preta em São Paulo. Jogador experiente, então, o Christian. Camilo Dinho, né? Está ali com o seu estilinho ali no cabelo. Monato. Tira o Fábio Sanches. Lucão. Olha a sobra do Carlos Eduardo. Colocou na frente. Aí ele usa a força. Velocidade. Sai do gol. Olha o Bussato mais uma vez. Washington. O Flamengo vai vencendo por 2 a 0. Volta redonda. Por enquanto, lá em São Paulo. Ponte Preta. Tem o Paulistão começando quente. Sempre com a força do interior. Olha o cruzamento. Pro Nonato. Não acreditou que virou as costas. É tiro de meta ali para o Marcelo Região. Futebol no Anhanguera. A gente torce junto. Epocler. O fígado atacou. Alivie com Epocler. Valeu, Marcelo Rangel. Pro tiro de meta. É o campeonato goiano. Aproveitando essa noite de quarta-feira. Nossa primeira transmissão. Mas desejando realmente um ano de muito sucesso. Mas agradecendo a audiência. Em todo o estado. E aqui vem a parecidência. Vem o Nonato. Experiente Nonato. Cruzou na área. Olha o Alainho. Olha o gol de empate. Chegou. Para fazer o corte ali o David Duarte. Cruzamento. Foi na medida. Precisou do Nonato ir lá na ponta direita para cruzar na área. Ederson. Rafael Cruz. Pega a sombra. O Washington também bate bem de fora da área. Christian. Aí o Christian. Passe curtinho. O Goiás apertou a marcação. E o último toque foi do Helder. Foi esperto agora. Ali o jogador que era o Giovani. E também o Leocena vai ali conversando com o quarto árbitro. Olha o cruzamento. Olha o Alainho. Ele foi bater. Chegou ali o David Duarte. Nessa salvou no time do Goiás. Percebi o pique do Nonato. Para ganhar a lateral do campo. Fazer o cruzamento. A Aparecidense está indo com tudo para cima. Agora tem praticamente quatro atacantes. Pressionando muito o time do Goiás. Que não pode sair uma bola dessa. É um erro de saída de bola que pode ocasionar, como ocasionou, a oportunidade de contra-ataque, claro, para a equipe da Aparecidência. Fique por dentro do mundo esportivo. É aqui na Anhanguera. De segunda a sábado, depois do jornal Anhanguera 1ª edição. É o famoso J1. Você fique ligado aí no Globo Esporte. Os campeonatos estaduais, preparação também dos outros esportes. Tem Superliga de Vôlei, a NBB. Tudo isso você confere no Globo Esporte. Ele esperta ali o time da Aparecidência. Já afasta ali o perigo. Cristian de cabeça. Mais uma falta é falta. E favorece aí o time da Aparecidência, que tem pressa. E está valendo. E nessa valeu, né, o Deodoro? Agiu corretamente o Eduardo Tomás. Agilizou o jogo. E a bola recuada ali atrás. Mirita. O Mirita ali para o Clécio. O Clécio rapidinho aqui na ponta esquerda. Seria para o Helder. Melhor ali para o Pedro Bambu. Carlos Eduardo deixando para o Leocina. Devolve ali para o Carlos Eduardo. Ainda não engatou a segunda, né? Vamos dizer assim. E do Carlos Eduardo. Aí o Pedro Bambu. Subiu ali a bandeira do Cristian Passos. Ele ficou bem indeciso. Eu não vi o Bambu partindo. Esperou demais. Esperou demais. Demorou. Deu chance para a equipe adversária se posicionar. E ainda o companheiro ficou em posição de impedimento. E ele perdeu um ótimo contra-ataque. Impedimento bem marcado pelo Cristian Passos. A linha da grande área ajudou e muito, né, o Teodoro? Um campo pequeno. Mas quando a gente fala assim, campo pequeno não, né? Porque o campo tem a mesma dimensão. Bom, eu digo quando a gente está muito mais próximo, né, do gramado. Como é o caso aqui, o torcedor, a nossa cabine. A gente fica muito mais próximo. Escuta muito. Inclusive o que os jogadores falam dentro de campo. Já já vai mexer o Goiás, tá estreitas? Bem, a primeira alteração já já o Prata da Casa Rezende, que é volante. Aí, marcando ali a falta. Saía livrinho ali, já olhei o soco a bola, mas é falta ali no meio do campo. Deve ser o Giovani, né? Isso, o Giovani pediu para sair, viu, Vitor? Está sentindo bastante esse início de temporada. Jogador que chegou recentemente ao Goiás. E vai deixando o campo agora para a entrada do volante Rezende com a camisa 14. O Rezende que teve grandes oportunidades com o Erdos Anjos. É um jogador que caiu já nas graças aí do treinador do ano passado. É bom o jogador. O Goiás é um clube formador. E o Tercei Rezende tem uma característica parecida com a da Amaral também. Que quando vai à frente, leva a perigo nas bolas aéreas e costuma fazer seus golzinhos. Aí o lançamento aqui na ponta direita. Lá vem o Carlos Eduardo. Por enquanto, 1x0 Goiás. Gol do Lucão. O Lucão do break. É o Senna. É involtável de impedimento, né? Ali o Carlos Eduardo. Pelas minas de Esmeralda, Sofia foi capaz de encomendar um assassinato. Amanhã, depois do Jornal Nacional, tem o outro lado do paraíso. A novela que vai ganhando emoção a cada capítulo, hein? Com você conferindo aqui na tela da Ianguera. Aleilson. Falei paraense, paraense, falei. Mas é de marabá. É de marabá o Aleilson. E vai aprontando em todos ali na frente. Agora, Thaís, foi muito bem na sua análise em relação ao Giovani. Está chegando agora. Não está na forma ideal. O ritmo do jogo é muito forte. Para a primeira partida do campeonato. Vitor. Olha para a excedência. E bateu. A bola vai para fora. E errou o Aleilson. Pegou embaixo. E o Nonato queria a bola para ele. Ficou reclamando ali. É, jogador perigoso. Se cai no Nonato, meu amigo, ali é a chance real de gol. Mas a equipe do Goiás está mostrando, principalmente no setor do meio campo ali, está dando muito espaço para o time da Aparecidência. O time da Aparecidência tem um jogador que eu gosto muito de ver jogar. O Clécio. Que tem uma passada muito aberta, muito larga. Tem velocidade, tem força física e está jogando ali sozinho. Então precisa de ter uma marcação nessa saída de bola. Olha ele lá com a bola. Aí a bola aqui na ponta esquerda. Vem Helder. O placar continua de 1 a 0 para o Goiás. Você conferindo aqui na tela da Anhanguera. Hoje é só o início, amigo. E a partir de hoje, nas noites de quarta, nas tardes de domingo, você vai estar conosco. Com as emoções do Goianão. Nesse domingão já tem clássico na tela da Anhanguera, hein? Vem Goiás e Vila Nova. Falando em Vila, estreia amanhã. Às sete e meia da noite. Contra o Iporá no estádio Olímpico. Rebançamento ali na frente. Fábio Sanches. Desvia ali de cabeça. Toca em curtinho. Volta o Christian. Recupera a Aparecidência. Aí foi o melhor ali para o time do Goiás, né? Rafinha. João Afonso. Jefferson. Eduardo vira e mexe e chama aqui na ponta direita. Aí o Rafinha tentou escapar. Rafael Cruz. Estou mandando ali para a linha lateral. E o Iporá, né? Um grande estreante, né? Vamos dizer o... O novatinho, né? O Iporá. No ano passado permaneceu aí na elite do futebol goiano. E nesse ano de 2018, mais uma... Mais um novo objetivo. Quem sabe se aproximar ainda de... Na fase final. Mandando um forte abraço, né? Para os telespectadores lá em Iporá. Olha o Goiás. Já marcada no impedimento. Futebol na Anguera. A gente torce junto. Novo Chevrolet Cruze. Motor e Performance Turbo. Aí o toque na frente. Vem o Christian. Aí a bola ali é dividida. E a falta. Olha, para você que está chegando. A bola está paradinha. Vamos ao gol do Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis, o jogo encerrado. Venceu a Napoleão por 1x0. Gol foi marcado pelo Assuério. Vamos lá. Gol marcado pelo Assuério. Acabou passando ali do goleiro, né? Bola em cima ali do Calaça. Bateu cruzado. No centro, 1x0. Garantindo a vitória do Grêmio Anápolis. 1x0. O Assuério, que também passou pela base do Goiás. Já autorizado vem o Washington. Ih, entregou de graça, hein? E aqui parte o Goiás. A bola muito forte. Thaís Freitas. Vai mexer mais uma vez ali o Hélio dos Anjos, hein? Já já, Júnior Viçosa no ataque esmeraldino. E pra você, atleticano, dragão campineiro. O torcedor atleticano pode ficar ligado aí na transmissão. Já já tem os gols também de Tumbiara e de Atlético Goianiense. O Atlético estreando hoje com um empate lá em Tumbiara. Jogo em 2x2. Enquanto isso, vai mexer o Goiás. Confirmando, então, a entrada do... O Júnior Viçosa, no lugar de quem, Thaís? Sai o Lucão, camisa 9, autor do gol do jogo até agora, para a entrada do Júnior Viçosa com a 17. Vou resumir tudo, né? Os dois estão lá, né? Fizeram a estrela. E escorreu bastante, mais do que o João Mano. É, tá exausto, né? Na verdade, o Lucão, nesse segundo tempo, quando ele tocava a bola no caso do Eduardo, ele não tinha pernas pra chegar. É, por duas vezes ele armou o contra-ataque e ficou atrás. Então, entra o Júnior Viçosa, tá descansado. O Hélio mexeu no meio, porque tinha que reforçar a marcação. A parecida tava deitando e rolando ali. E agora tem mais uma opção também, com sangue novo, que é o Júnior Viçosa. Muito bem. Duas alterações pra cada lado. A parecida tem mais uma ainda pra fazer, né? O Marcos Azevedo. E o Hélio dos Anjos também, pra fazer mais um, o Lucão. Seu cartão de visitas. Foi lá e marcando o único gol do jogo. O gol que vai dando a vitória pro Goiás. O Rezende abaixou, foi inteligente. Deu ali espaço pro Carlos Eduardo. Viçosa ali na grande área. Carlos Eduardo vai dominando. Tentou sozinho, ainda ele. Tá valendo. Fez a proteção ali, o Clécio. Saiu na boa ali com o Washington. 25 já do segundo tempo. Pedro Bambu. Hum, dominou errado. Acabou ajeitando ali pro Leilson. Vem de freio ali, a falta. Tira ali, de qualquer maneira, o Jefferson. Ederson. Fazendo a inversão lá do outro lado. Rafael Cruz. Cruzamento na área. Seria ali pro Nonato. Ih, teve um toque no braço. E tá marcado, é pênalti pra Aparecidense. E dessa quem ajudou, amigo? Bom, o Thiago Gomes. Porque o toque, na verdade, o domínio, ele errou o domínio, né? Eu falei até ao vivo, mas eu vou deixar claro ali pro Teodoro de Castro Lino. Saiu de... Ouve o toque, o Thiago Gomes aí. Ele presta atenção. Ele tá atento. O trabalho em equipe. Estão de parabéns. Não erraram nenhum lance até agora. De interpretação. Pênalti existiu. Pênalti claro e bem marcado. O João Afonso. Cacau, interpretação pra você também. Pênalti claro. Acompanha o Teodoro. Gênero, número e grau. Dominou errado. E trouxe a bola com o braço direito. Até foi ostensivo. Demais. É, não tem por que reclamar. Expulsou o Hélio dos Anjos. Aboceira expulsa. Ele continua conversando ali com o quarto árbitro. E continua falando ali aqueles adjetivos. Aqueles adjetivos, né? Que a gente não pára, né? Ele não pára, né? Essa é a sua época. Na verdade, o pênalti existiu. E continua ali batendo boca ali com o quarto árbitro. Que é o senhor Anderson Gonçalves. Ou seja, já desfalca o Goiás. Tá estreitas pro Clássico de domingo contra o Goiás. Não fica no banco. É, pro Clássico contra o Vila, né? Ele dos Anjos é pra fora. Vamos lá. Tem o Nonato. O Nonato. Camisa número 19. De um lado tem o Marcelo Rangel, que é experiente pra pegar. Mas no outro, Rangel. Você não conhece que é o Nonato que bate muito bem. Vamos ver. É um duelo de gigantes. Vai autorizando ali o Eduardo Tomás. Continua ainda conversando com os jogadores do Goiás. O Nonato continua concentrado. Tem a chance ali do empate. Quem sabe o primeiro gol do Nonato, hein? Que fase. Ele contra o Marcelo Rangel. Já tomando distância. Demora muito, porque o Hélio demora a deixar ali o gramado. Agora sim. Já autorizou. Partiu o Nonato. Bateu. Gol. Da Aparecidense. Com categoria. Nonato. Camisa. O ofício dele é fazer gol. Empata pro time da casa. Pra festa da torcida do Cavaleão. Marcelo Rangel é pegador de pênalti. Mas nessa aí ficou tortinho. Que categoria do Nonato deixando tudo igual. Um a um, Cacau. Você foi muito feliz. Duelo de gigantes. Um goleiro excepcional com um artilheiro também da mesma forma. Com muita categoria e experiência. Olhou a movimentação do Marcelo Rangel. Esperou ele cair pro lado esquerdo. E deslocou. Bola num canto. O goleiro no outro. Perfeita cobrança. A esfreita. Vai mexer pela última vez no time do Goiás. Vai deixar o gramado. Carlos Eduardo com a 7. Pra entrada do atacante Maranhão com a 20. Ele que veio do Fluminense por empréstimo. Vem o Maranhão estreando também. Saindo o Carlos Eduardo. Mexendo as 3. O time do Goiás. Um a um aqui em Aparecida de Goiânia. Vitor, 38 anos. E coincidentemente, né? Ele tá ficando mais velho. Mas tá ficando mais em forma o Nonato, viu? A gente tá vendo aqui que ele tá bem em forma. Inclusive a gente tem informação, viu? Que naquele tiro de 10 metros, né? De velocidade. Ele tem sido um dos mais rápidos do time. Olha a vontade que tá o Nonato. O que é que é isso, hein? Que fase. Que moral. Mas que categoria também, né? Como é bom a gente ver jogador que tem classe. Que tem... Que sabe jogar bola, né? Um a um. Vamos pra meia hora do segundo tempo. O vencedor do Goiás dá uma silenciada, hein? A bolinha trabalhando. Tem gol acontecendo. Nesta noite de quarta-feira. Tá marcada ali a falta do meio campo. E o Felipe Saraiva abre o placar pra ponte, hein? Bora lá no Pacaembu. Paulistão. Corinthians 0. Ponte Preta 1. Já, já o gol pra você. Aí o Maranhão. Antônia jogada sozinho, né? A bola vai pra fora. Tiro de meta ali pro Bussato. Futebol na Anguera. A gente torce junto. Tom Fimim, potente contra o suor. Não contra a pele. Aí o Léo Senna pintou o cartão. Cartão ali pro Ederson. O Goiás só tem pressa. Tem pro cruzamento ali o Maranhão. Pé esquerdo. Cruzou na área. Só amorteceu. Bangu tá ali na área também. Tiro Merita. É o cartão do time. E o Léo chutando esquerda. David Duarte. Saiu com categoria. Léo Senna. Pisão sobre a bola e falta do Monato. Aplicou ali a falta do Eduardo Tomasi. Ia cobrar rapidinho ali. O Monato já chegou. Falou, levado, vambora. Vamos pro jogo. E já cobrou ali o Léo Senna. Viçosa. Olha o passe. Seringa ali na frente. Já marcado o impedimento. Vamos ao gol da Ponte Preta. Narração do Kleber Machado. Olha a Ponte Preta chegando. Felipe Saraiva. Trouxe por dentro. Arrumou pro pé esquerdo. Gol! E o lindo gol de Felipe Saraiva. Gol da Ponte Preta. Muito bem. Gol da Ponte Preta. E o Ponte Preta. E o Christian, né? E o jogador da Ponte. Aí lançamento na frente. Pedro Mamu. Acabou isolando. Olha o Ederson. Tá valendo. Lá vem a parecedência. A Leilson. O pé direito. Tem um pé direito. Demorou demais ali pra fazer o passe. E o Goiás parte ali pro contra-ataque. Bola lá na esquerda. Pro Rafinha. O Rafinha vem ali pro domínio. João Afonso. Deixando pra Jefferson. Devolve ali no João Afonso. Cavadinho do Leocena. Lá na ponta esquerda. Jefferson olhou. Aí Jefferson. Que beleza, hein? Acertou. Um cruzamento hoje. E aí ficou fácil ali pro Bussato. E aí quem tá no banco? É o filho. Se o Hélio não vai estar no domingo, o sangue dele vai. Vai estar na beira do campo. Mas vira e mexe, ele passa ali pelo portão, né? De isolamento. Nossa câmera acabou flagrando ali o Hélio. Ultrapassando ali o portão. Já o desfoque do Goiás pro domingo, né? No clássico contra o Vila. Um jogo de torcida única lá no estádio Olímpico. Aí o Ederson. Cruzamento na área. Seria pro Nonato. O João Afonso. Rafinha. Sai em velocidade o Rafinha. Na direita aqui o Maranhão. É o Senna. Pedro Bambu. Maranhão. Ele contra o Hélder. Aí é canhoto com canhoto, amigo. Pé esquerdo. Cruzamento na área. E o desvio do Wagner. Bola volta nos pés do Rafinha. Mate bem com o pé direito. Procura espaço. Arriscou. Mateu Bussato. Soltou o Maranhão. Gol! Do Goiás! E é de Maranhão. Camisa número 20. Em mais uma bola. Cruzamento. A jogada iniciou com ele. O Wagner afastou ali de cabeça. O Rafinha acreditou. Bate bem. Passou de dois. Arriscou. Bussato soltou. E aí o Maranhão esperto. Só mandou lá pro fundo do gol. O Goiás passa novamente à frente. 2 a 1, Cacau. A bela jogada do Rafinha, né? Que pegou o ângulo pra fazer a finalização. Fez com muita força, velocidade. Mais uma vez o Bussato falhou. A bola no rebote com esperteza. O garoto acabou chegando e fazendo o Maranhão. Fazendo o segundo gol. O gol que tá dando a vitória parcial ao time do Goiás. A noite dos estreantes, né? Que o Nonato também tá estreando com a parecidência. Os dois do time do Goiás. O Lucão e também o Maranhão. Olha o Hélio dos Rãs. Já tava preocupado. Vai ali tranquilo agora. Vai pro lado, pro outro. E a gente tem imagem recuperada. Agora fica ali como torcedor. Mais tranquilo. Mais 2 a 1 pro Goiás. Gol do Maranhão. Essa reta final de jogo. Você curtindo, torcendo junto aqui na tela da Anhanguera. Marque lá a sua foto. Hashtag a gente torce junto. O torcedor do Goiás volta a se agitar. Aqui, nas arquibancadas. A cobrou rapidinho ali, time da parecidência. Bem Clécio. Deixando com o Helder. Nonato na grande área. Tem o Christian ali pelo meio. Aí o Nonato tentou sozinho. Falta no Nonato. É falta pra parecidência. Futebol na Anhanguera. A gente torce junto. Itaú empréstimo para pagar em até 90 dias. Aí a falta que favorece o time da parecidência. E aí? Vitor. Diga. É, agora o Clécio pegou a bola e falou, ó, essa é minha. Ele lembrando que ele que fez aquele golaço contra o Goiás na vitória por 2 a 1 lá na Serrinha, né? Não foi dali não, mas foi quase dali, né, Cacau? É mais ou menos dali. É um pouquinho mais longe, eu acho. Mas ele bate muito bem na bola. Agora acertar um outro chute daquele, é difícil, hein? O raio cai duas vezes. Vamos ver. Clécio concentrado. Marcelo Rangel também. Torcedor do Goiás volta a cantar, né? Deu um sustinho ali com o gol do Nonato. Bem mesmo ali o Clécio. Tem o Mirita que bate com o pé esquerdo. Já autorizou. Vem o Clécio. Partiu ali o Camisa 5 para a cobrança. Bateu na barreira. Ainda volta para o Mirita. Bola desviada. Aí é marcando impedimento. Mas é a bola que favorece o time do Goiás. Teodoro de Castro Lino, 37. Vamos lá para quase 38. Trio de arbitragem que tivemos hoje. Na verdade, não foi um jogo fácil, né? Vamos dizer assim, por mais que seja. Mas dois pênaltis, né? A torcida fica muito mais próxima. A cobrança é maior. Muito exigente, mas como faz 15 minutos que não se fala nele, é sinal que ele está apontando bem. Muito bem. E bem Goiás mais uma vez. Está aí o Rafinha. Ainda jogada individual, camisa 11. Vai dando trabalho, hein? Ainda o Rafinha com o pé direito. Fechando mais um ali no chão. A galera gostou. E, rapaz, cartão amarelo. Cartãozinho ali direto. E uma jogada do Léo Senna. A gente vai ver já já. Olha lá. O Léo Senna deu um rapa, na verdade. Caiu o Clécio nessa aí. E ficou barato esse cartão amarelo. Poderia até ser o vermelho. O terceiro cartão já amarelo aplicado do time da Aparecidense. Para o Goiás tivemos dois. O David Duarte e o João Afonso. Para a Aparecidense tivemos o Clécio agora. O Ederson. E também o Caio, né? O Caio Wilken. Camisa número 8. Vem para a cobrança ali o time do Goiás. 38 e meio. Já autorizado. Levantamento ali na área. Bola muito forte. Passou ali por todo mundo. Só acompanhou ali o Bussato. Tiro de meta para a equipe da Aparecidense. Vem aí o Gilvan. Camisa 18. Outro jogador de área. Atacante. Então já já Gilvan. Para o time da Aparecidense. Mirita. Aí as vás para cima ali do Bussato. Concedor do Goiás. Helder. O Márcio Azevedo está apontando sempre aqui para o Ederson. Do lado direito. Mirita. Fazendo o lançamento. O Ederson. O Nátaly presente na grande área. Christian. Pouco acionado. O Rafael Cruz nesse segundo tempo. Washington. Agora sim o Rafael. Procurava ali o cruzamento. Teve o desvio. Volta o Washington. Na dividida. Ele com o João Afonso. Estou esticado ali para o ataque. Tira Jefferson. Rafinha. Lançamento. Já marcado em Pedro. Vamos aos gols de empate então. Os dois gols do Atlético Goianiense. Também os dois do Tubiara. A gente confirma então a substituição. O jogo foi lá no estádio JK. O jogo foi mais cedo. O Atlético abriu o placar com um gol bizonho. Foi o primeiro gol. Gol bizonho. Gol do Hélder Santana. Um a zero. A zaga tentou afastar. A bola batou no Hélder Santana. O Rogério empatou de cabeça. E o Abuda virou. 2 a 1 para o time do Tubiara. E aí no finalzinho o Chiquinho. No segundo tempo aproveitando o cruzamento. Foi lá. E mandou de esquerda a final. 2 a 2. Lá em Tubiara no estádio JK. A estreia de Tubiara e Atlético. Mais detalhes amanhã no Bom Dia Goiás. Também no nosso Globo Esporte. Você vai ficar por dentro aí da primeira rodada do campeonato goiano. Desse ano de 2018. Christian. Lançando ali na frente. Tebe ali a tabelinha. Deu certo o Hélder. Sempre cruza bem. Aí fez a jogada individual. E no lance. Chegou o Maranhão. Mandou ele para esse canteio. O Thiago é bom. Esse é o Hélder. Vitor. Só confirmando aqui a alteração. Saindo o Washington com a camisa 10. E entrou o Gilvan. Que veio da Penapolense com a 19. Saindo o Washington. Entrando o Gilvan. Com a 18. Com a 18. Então. O 19 é o... Fora em 18 o Gilvan. Vem para a cobrança ali do escanteio. Partiu Christian. Vai bater o mar. Afastou ali o Viçosa na primeira trave. Vamos nos aproximando dos 42 minutos já do segundo tempo. Christian. O Ederson. Clécio. Está deixando ali na frente. O Ederson lançou para o Rafael Cruz. O Jefferson chegou. O último toque foi de... Tiro de meta ali para o Goiás. Ó. Tem um lance curioso lá em São Paulo. O Jackson, né? O Jackson está de volta. O Corinthians. Desperdiçou o pênalti. Vamos conferir. A narração é do Luiz Roberto... A narração do Cléber. O Carlos está ganhando. E agora tem a chance de empate. Jackson. Limpou. Botou para dentro. É pênalti. Penalidade máxima. Partiu. Pé direito. Com o Paladinha. Bateu. E mal. Pega firme. Encaixa o goleiro Ivan. Muito bem. Está aí errando o pênalti. E aí o Jackson. De volta ao Corinthians. Errando o pênalti. Foi bem na mergulha da ponte. O povo fala assim. Não tem pênalti. É goleiro que vai bem também. Tem méritos. Vamos para 43. Tinha um jogo muito bom. A movimentação me surpreendeu. Exemplo do ano passado. Onde aqui Goiás e a Paracidense empataram em 2x2. O jogo de hoje com a velocidade impressionante. O time da Paracidense do segundo tempo cresceu. Pressionou o time do Goiás. Chegou a botar o Goiás no campo de defesa. O Goiás teve o contra-ataque. Mas seus jogadores já cansados ali. O Carlos Eduardo, o Lucão, o Giovani. E a Paracidense. Certamente que deve estar lamentando as duas falhas do goleiro Bussato. Que comprometeu certamente o seu jogo. Mas a falha vai acontecer. Nesse início de temporada, ninguém está em forma total. E o Bussato falhou. O Goiás se aproveitou. Está com 2x1 à frente. Não acabou o jogo ainda. Mas o jogo, olha, deu uma movimentação impressionante. E apesar disso, a Paracidense também teve outro pênalti. A gente fala também de falhas. E também teve a falha direta do zagueiro David Duarte. Ocancionou no primeiro erro de pênalti. Ou seja, o jogo era pareio. 2x2. E até o próprio David Duarte, no segundo tempo, se recuperou. Jogou um partidaço. Pelo menos três intervenções importantíssimas. Além da defesa. Vitor. Diga. Teremos mais cinco minutos. Que beleza. Vamos até 50. Bonato. Boa jogada. A bola passou do Aleilson. De bico ali o Fábio Sanches. Mandou ele... É. Jogo sério. O Fábio Sanches foi lá e meteu o bicão. Vem a arremessa ali pro Rafael Cruz. O Hélio dos Anjos continuou ali atrás. Aí a bola desviada. Lá vem a Paracidense já marcada ali. A gente tem um lance já já, a gente vai mostrar do Hélio dos Anjos, né? Que a gente falou aqui, o portão de isolamento, né? Mas foi o próprio Hélio lá, que no momento de descontração foi lá e abriu o portão e invadiu. Depois ele viu e falou, não, não posso. E voltou pra trás. É o jeito do Hélio, né? É o jeito dele, né? Ele tá jogando junto dos jogadores. É o tempo todo, assim, se movimentando, vibrando. Sabe que essa vitória é muito importante pra começar o campeonato. Ele que tem muitos desafios aí pela frente. Vitor, ele tá quase jogando mesmo, que ele tá ali na grade, atrás do gol. E a movimentação dele ali é incrível. Ele vai, volta, grita com os jogadores. Tá até mais próximo do campo lá fora do que quando tava aqui na área técnica. Momento hilário, né? Momento Hélio dos Anjos, o seu jeito de ser. E aí, a falta cometida aí pelo meio. Agora vai gastando ali o tempo o Leucena. Vamos pra 46, prometendo o jogo até os 50. E ele vai pra lá, vai pra cá. Vira e mexe, a gente fica olhando. Fica ali atrás do gol. Rezende. Fechando com o Maranhão. Ó, o tempo do segundo gol do Goiás. Júnior Viçosa levou o pé esquerdo. Arriscou pro gol. Jogo, o Sato. Agora defendeu com firmeza. Vai despachando ali pro ataque mais uma vez. Era o David Duarte e o Nonato. O Nonato é aquele time do cara, né? Você não pode escapar. Pode deixar escapar porque... Um espacinho que deu. Ele cria situação de gol. Christian. Aí falta nele. Foi na habilidade ali o cabeludinho. É falta ali pra equipe de Aparecida de Goiânia. Agradecendo mais uma vez a você em todo o estado. A você de Porangatu. Na região sul, sudeste, leste. Enfim. Muito obrigado pelo carinho realmente nessa noite de quarta-feira. Vamos passando aí das 11 horas da noite. E 36 minutos o horário aí. De verão. Já já tem o Jornal da Globo. Bons destaques também com os outros campeonatos estaduais. Pelo Brasilzão afora. Amanhã cedinho você tem um encontro com o Bom Dia Goiás. Trazendo as informações de todo o estado. Obviamente com a primeira rodada do Goianão. Vem o Christian. Já autorizado. Levantou ali na grande área. Desvio de cabeça. Volta no Maranhão. Pedro Bambu. Despachou ali para o ataque. Seria ali para o Viçosa. Ficou ali no chão. É falta para aparecer dentro. E cartão ali para o Viçosa. O famoso cartãozinho bobo, né? Vem ali o Ederson. Depois do futebol, né? Você tem as emoções do gerente da noite. Aí sim o Jornal da Globo. A programação aqui na rede Anhanguera. Você curtindo nesse ano de 2018. É a bola passando. Nonato desviou. Olha o gol de empate. Aparecidense. Defendeu. Olha o Marcelo Rogel. Que chance que perdeu a Aparecidense. O Thiago Gomes deu condição legal, hein? O Fábio Sanz vai ali. O Nonato também. Lembrando ali. Talvez uma bola no rosto ali. O Marcelo Rogel. Olha. O Fábio Sanz e o Nonato. Foi bem. Para fazer o Gilvan. O Marcelo Rogel com o braço esquerdo. Depois se recuperou. Que lance, hein, Cacau? É, se ele estava entrando no campeonato bem com a mão direita. Agora ele entra com as duas. É porque simplesmente sensacional a defesa. No apagar das luzes do jogo. É, se transforma no principal jogador em campo do time do Goiás. Sem dúvida nenhuma com essas duas grandes defesas. Uma na penalidade. E agora nessa brilhante intervenção. E é aquilo, né? O Hélio já estava preocupado com o Nonato. E é justamente por isso. Você viu que uma jogada que ele põe o corpo. Ele coloca o companheiro em condição de fazer o gol. E quase, quase sai o gol de empate. A dividida do Nonato, né? Com o Fábio Sanz e foi lá. E lance legal. Muito bem o Thiago Gomes, mais uma vez. Olha ali o Marcelo Rogel. Já estamos aí por conta do Eduardo Tomás. 2 a 1 para o Goiás. Vai estreando aí com vitória. Lembrando que no domingo já tem clássico, hein? Já pega o Vila no Estádio Olímpico. Aí o lançamento. Aí já subiu ali a bandeira. E mesmo assim o Bissos acabou usando, né? Ficou mal. Tem mais uma vez aí a equipe da Aparecidência. Clécio. Aí erra o braço. Eduardo Tomás. Final de jogo. Aqui é a parecida de Goiânia. Goiás estreando com vitória. 2 a 1. 2 a 1 para cima da Aparecidência. E vamos aos gols então do jogo. O Goiás abriu o placar com o Lucão, né? Ali de cabeça. Se antecipando ali o Bussato comemorando com o seu estilo. O break dance. Aí o João Afonso fez e cometeu o pênalti. O Nonato com categoria empatou. Tudo igual. E aí o Maranhão entrou no segundo tempo. O Rafinha bateu para o gol. Bussato soltou. E o Maranhão esperto mandou lá de pé esquerdo. Definindo, garantindo a vitória do Goiás. 2 a 1. Goiás estreando então com vitória. Está aí o Maranhão que veio do Fluminense. A Thaís Freitas e o Vitor Andrade. Ficam ali na beira do gramado. Acompanhando ali a saída dos dois times. Os dois times a gente percebe que demoram ali. Se dirigirem ali para o finalzinho ali, né? Para trás ali para a reportagem. Mas vai chegando e se aproximando o Maranhão, né? O autor do gol. Estreante. Mais um estreante da noite. Thaís Freitas, é com você. Vitor, aqui o Maranhão. A gente está conversando sobre quanto tempo ele não fazia um gol, já que ano passado ele não teve muitas oportunidades no Fluminense. O último gol foi contra o Atlético Mineiro, que foi Fluminense e Atlético Mineiro, que eu fiz o gol. Eu acho que foi em outubro. Nem lembro mais. Estava com saudade. Sempre é bom balançar a rede. Graças a Deus o Lucão se apresentou no mesmo dia e os dois fizeram o gol. E hoje estreando, já deixando sua vaga. É, glória a Deus. Deus permitiu que eu fizesse o gol. E eu estava confiante que eu ia fazer o gol. Graças a Deus que saiu. Isso esquenta mais essa briga pela titularidade aí no ataque Esmeraldino, já que a temporada só está começando, né Maranhão? É, como eu falei, é uma boa dia e eu vou brigar até o fim para ganhar minha posição. Muito obrigada, Maranhão. Vitor Andrade já tem convidado da Aparecidência chegando por aí. Ainda não. Estou aguardando o Nonato aqui, conversando com todos os jogadores do Goiás. É ele que já fez gol do título, né, jogando pelo Goiás em 2006. Agora defende as cores da Aparecidência. Já foi três vezes artilheiro do Campeonato Goiano. Apareceu no Fantástico já três vezes. Está chegando aqui agora para falar com a gente. Está fininho o Nonato, viu, pessoal? Vamos falar com ele aqui então. Talvez o destaque da partida tenha sido o Marcelo Rangel. Mas no duelo pessoal de vocês ali, você deslocou ele. Já tinha estudado como que tem sido o Marcelo Rangel ano passado? Como que foi isso aí? Sempre. A gente acompanhou ele desde a época do Londrina, né, da Série B. Ótimo goleiro, tanto é que veio jogar aqui num grande clube que é o Goiás. E a gente procura sempre estudar, né? Está sempre assistindo jogos. E eu fui feliz na cobrança, mas infelizmente, né, não... Individualmente foi legal para mim, mas coletivamente foi ruim porque nós perdemos o jogo, né? É um jogo que a gente jogou muito bem, criamos várias oportunidades, mas infelizmente saímos derrotados. Agora a sua especialidade é a cobrança de pênalti. Talvez naquele primeiro lance lá você tenha ficado com vontade, né, Nonato, de cobrar. Surgiu a oportunidade. Vai em busca do tetra agora? Você que já foi artilheiro três vezes no Goianão. Vou. É só eu ter oportunidade, né, de jogar. Estou conquistando meu espaço, estou treinando. Por opção do treinador hoje, ele me deixou no banco, né, e a gente respeita. Claro que satisfeito a gente não fica, porque a gente é acostumado a jogar. Você ficar no banco é uma situação nova para mim, que jogo que tem há mais de dez anos. Mas a gente respeita todas as decisões do professor. E quando ele precisar de mim, eu tenho que fazer isso aí. Entrar, entrar bem, procurar fazer o meu melhor. Tá ok, Nonato. Obrigado, então. Com você, Ruris. Tá certo, hein, como é bom, né, ver o profissionalismo como é do Nonato. Vamos lá, classificação na tela, então, da primeira rodada. Primeira rodada do Campeonato Goiano, né, tivemos aí hoje o Grêmio Anápolis vencendo a Napolina. O empate entre Tumbiara e Atlético em 2x2, o jogo lá no estádio JK e aqui a vitória do Goiás por 2x1. Amanhã, às 7h30, o Vila Nova recebe o Iporá no estádio Olímpico. E um pouquinho mais tarde, às 8h30, lá no estádio Jonas Duarte, no estádio Jonas Duarte, Anápolis e Rio Verde. Vamos lá na tela, então, classificação do Grupo A. Grupo A que tem Goiás e também tem a equipe do Atlético. O Goiás é o líder com 3 pontos, Atlético tem 1. Iporá 0, Rio Verde 0, Anapolina em 5º, 0. Iporá e Rio Verde jogam amanhã. Grupo B, Grupo B na tela, é o grupo do Vila. Nós temos aí o time do Grêmio Anápolis, né, líder com 3 pontos. E Tumbiara 1, Anápolis 0, Vila Nova 0, Aparecidência também 0. E Anápolis e Vila jogam amanhã. A gente vai encerrando a nossa transmissão, já já. Lembrando que a nossa programação nós temos ainda o Jornal da Globo um pouquinho mais tarde. Mas antes, vamos falar aqui com o Cacau, então. O Cacau que estão para falar um pouquinho do jogo, também o Teodoro de Castrolino. Essa primeira rodada, né, nessa noite de quarta-feira. Enfim, mas aí a gente vai deixar que estão mais para frente. A gente vai encerrando em peso a nossa transmissão. Nessa noite de quarta-feira, agradecendo a você pelo carinho nessa noite. Vem aí a programação, logo mais tem o Jornal da Globo. Amanhã tem o Globo Esporte. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho. É o Goianão 2018 na tela da Anhanguera. E você já sabe, aqui a gente torce junto. Jornal da Globo Esporte. 2018, oferecimento Vivo, patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. Skol, no verão, tá redondo, tá junto. Epocler, o fígado atacou, alivie com Epocler. Novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo. Dolph Man, potente contra o suor, não contra a pele. E Itaú, empréstimo para pagarem até 90 dias.